Porra, meu! André... E aí, Marião? Tá me vendo? Comecei a mexer no computador. Pô, tô, velho. Eu comecei a mexer em esses aparelhos eletrônicos aí e não faz muito. Ah, mas tá tudo certo. Pô, André! Velho, porra, vai ser um prazer aí poder conversar contigo essas seis horas. Não, mas, pô... Seis horas aí é fogo, hein? Seis horas, caralho. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. É, senta que vai... É, eu vou sentar aqui. É que eu fiquei no quintal aqui. Eu senti que o Wi-Fi deu uma caidinha aqui. Tranquilo, meu. Mas só te agradecer mesmo, porque, pô... Eu já conheço o André já há muito tempo, né? Já dei até seminário. Uma vez que a gente deu um seminário junto lá no Jim Lister, em San Diego. É. Pô, e... E já de várias, né? Já comemos bergamota na casa do Tererê. Depois de ser... Eu fui campeão mundial faixa preta. O André foi campeão peso absoluto roxa. E a gente comemorou lá na laje do Tererê, velho. Foi demais, velho. Foi, velho. Foi ali que eu acho que eu conheci você a primeira vez, eu acho. Eu acho que foi. Não, a primeira tu gritou contra mim quando eu fui campeão mundial azul. Tinha um amigo teu, o Simpson, eu acho. Simpson? Eu não sei se era o Simpson. Tinha um cara que tava gritando ali. Eu não me lembro uma vez que tu tava gritando contra mim. Que ano que foi? Que ano? Qual ano? Eu acho que era 2000. 2000? Ah, foi o Chuck. Você voltou com o Chuck, eu acho. O Chuck, o Chuck. Exatamente. Ali foi a primeira vez. Chocão, Chocão. Exatamente. O Marião era azul. Não, mas naquela época ali, naquele mundial eu não fui. Foi meu irmão que foi. Foi meu irmão. Ah, foi? Foi, foi meu irmão. É. E depois o campeão, o campeonato brasileiro, que eu fui campeão brasileiro marrom, foi peso absoluto azul. É. No Ibirapuera. Grande André, porra, velho. Então aí, galera, só pra deixar bem claro aí, essa live, ela dura uma hora. Se a gente passar de uma hora, eu vou voltar a ligar ela. Ela vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Então, pô, eu preparei, assim, 11 perguntas que o André vai falar. Essa vai ser a dinâmica. Vai falar o ponto de vista dele e depois eu vou falar o meu. E eu preparei com muito carinho, porque são perguntas, assim, muito especiais. Que a gente não vê, normalmente, um repórter fazer e tal. Então, tenho certeza que vai agradar a todos. Tá? Então é isso aí, André. Pô, maravilha demais. E vou... Deixa eu abrir aqui. Vou começar com a primeira pergunta. Vamos lá. É tudo pergunta com a assinatura Mário Reis, cara. Eu botei totalmente a minha personalidade. Sim, sim. Acho que vai ser muito legal. Então, assim, a primeira pergunta é a seguinte. Tu acha que o campeão, ele já nasce campeão? Ele já nasce com essa essência? E que toda a alma já vem com esse mesmo potencial energético? Ou ela se desenvolve em certa fase da vida? Qual é a tua visão em relação a isso? Cara, eu acho que existem vários atributos para a pessoa ser campeão, né? Tem que ter uma combinação ali. Depende do que a pessoa faz também. Aquela mentalidade de campeão, acho que depende muito de como a pessoa a pessoa foi criada, né? Do perspectiva de vida que ela tem, né? A perspectiva de vida, a forma que ela foi educada, as palavras que ela recebeu, né? Que ela absorveu durante a fase de crescimento, né? A forma de caráter, de personalidade. Tudo isso influencia, né? E existem pessoas bem-sucedidas em várias áreas na vida, né? Tem aquela área onde você não precisa ter uma parte atlética, como se dizia, tipo, mais a cabeça, o cérebro mesmo, o pensamento. Tipo, por exemplo, existe o Albert Einstein, né? Vamos se dizia, o Albert Einstein é um cientista, mas talvez ele não tinha o atributo de um atleta. Ele talvez não tinha coordenação motora, entendeu? Talvez ele não tinha esses outros atributos. Mas ele se tornou um campeão de uma outra forma. Então existem várias formas de a pessoa ser campeão. Agora, se você falar, ah, o campeão do jiu-jitsu, né? Porque no jiu-jitsu atribui muita coisa, né? Não só a parte mental, né? A parte de como a pessoa vê o adversário também, porque vai ter fase que você vai enfrentar alguém que tem mais experiência do que você, entendeu? Uma pessoa que talvez você até admirava, você vai ter que lutar com aquela pessoa. Como é que você vai conseguir enfrentar aquele desafio, né? Porque, na verdade, o medo, a adrenalina, todo mundo tem, né? Todo mundo sente a adrenalina. Depende da forma que a pessoa recebe aquilo e depende da forma que a pessoa enfrenta aquilo, né? Então existe o medo e existe a coragem. A coragem, ela não tira o medo de você. Na verdade, a coragem faz você enfrentar o medo. Então eu acho que a pessoa, dependendo de como ela foi criada, ela consegue absorver isso mais rápido, aprender isso mais rápido, entendeu? É claro que... E, por exemplo, assim, ela foi criada, por exemplo, dois irmãos, isso aí é muito comum. Criados pelo mesmo pai e mesma mãe. Por que que um é super genial e o outro veio mais apagado ou, enfim... O que que tu me diz a respeito disso? Ah, eu acho que é a forma que a pessoa pensa também, a personalidade, né? Às vezes tem uma pessoa que é mais tímida, às vezes tem uma pessoa que é menos tímida, ou às vezes a pessoa que quer, tipo, fica mais quieta, a pessoa que fala mais, entendeu? Porque tudo depende da personalidade da pessoa também. Eu me lembro que eu era muito tímido antes, né? Eu era muito tímido. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar muito, assim, eu, tipo, bem tímido. E eu fui começando a entender que, tipo, peraí, não, não é assim, mas isso não tirava o meu brilho de vencer um campeonato, entendeu? Eu sempre tive essa vontade. E aquele espírito de competição também. Pessoa ser mais competitiva, querer ser o melhor, entendeu? Querer vencer. Existem vários atributos, né, cara? Tipo, por exemplo, você pode ter exemplos de... Por exemplo, o mundo do nosso esporte, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu começou no Brasil e hoje em dia o jiu-jitsu, ele tá atingindo as comunidades, né? E você sabe que tem muitos atletas de comunidade de baixa renda que eles conseguem superar mais o desafio do que as pessoas que não vêm de uma comunidade carente. Mas isso não impede da pessoa que nasceu num berço melhor de ser campeão também. Tudo depende da forma que ela vê as coisas, de como ela desafia as coisas, entendeu? Claro que o cara que sofre, o cara que passa por lutas e batalhas, igual eu pegava ônibus, andava de bicicleta, até eu chegar pra treinar, meu irmão, eu já tinha feito um treino, entendeu? Pedalava aí e voltava. Ali já era o meu cardio, já, entendeu? Então, às vezes, essa... Talvez se eu tivesse o meu pai e minha mãe me levando ali pra treinar e tal, eu não ia ganhar o cardio que eu tenho hoje pra poder vencer um campeonato, entendeu? Porque eu tinha que subir morro, descer morro. Então, a forma que você também pensa em termos de eu não quero passar o que minha família tá passando agora, entendeu? Eu quero vencer, eu quero conquistar as coisas. Isso tudo conta, entendeu? Mas, cara, você vê grandes campeões aí que nasceram... Até mesmo quando eu falei com o professor Fábio Gugel, ele fala que o jiu-jitsu antes era um esporte mais elitizado, era um esporte mais da elite, das pessoas da Zona Sul ali do Rio de Janeiro, entendeu? Os grandes campeões eram daquela área ali. E hoje em dia é um pouco diferente, entendeu? Mas isso também não impede de que o cara que tem as coisas não conquiste, entendeu? Porque, por exemplo, se você pegar um esporte como o tênis, como o golfe, que é um esporte que requer mais a parte financeira, né? Todos os grandes campeões ali, eles vieram de um berço mais... Um berço mais dourado, vamos dizer. Entendi, entendi. Mas se você vê o melhor jogador de golfe, um dos melhores que já existiu é o Tiger Woods. e ele era catador de bolinha, entendeu? Então, tipo, você vê que ajuda, entendeu? É aquele boost. Aí você tem os boxers, né? Os lutadores de boxe. A maioria deles é tudo de periferia. O Mike Tires foi achado na cadeia de menor, entendeu? É. Tipo, numa febem da vida. Então, tipo, você vê que existe esse lado também. Mas... Você pode também achar que é só desse jeito. Não, porque tem vários atributos também. Não só essa força de vontade mental, mas também o recurso físico também. A pessoa tem que ter saúde. A pessoa, talvez, tem que ter um pouco de flexibilidade, um pouco de ginga ali, de... Então, a gente pode até comparar o Tererê, né? Assim. O Tererê tem aquela ginga, aquele... Pô, o jeito que ele tinha a mobilidade corporal dele, a coordenação motora, isso tudo conta pra um atleta, né? Então, acho que... Eu acho que... Pode também acontecer do cara que não tem... O cara que é campeão do jiu-jitsu, mas não tem talento pra mais nada. Entendeu? Tipo, não sei, cara. Tem vários atletas que eu vejo assim... Eu não vou citar nomes aqui, mas eu vejo... Claro, claro. Imagina se esse cara não fizesse jiu-jitsu. Acho que ele não ia conseguir fazer outra coisa, entendeu? É. Porque o cara nasceu pra aquilo ali, parece. Entendeu? Totalmente. Então, acho que... Eu acho que tem tudo isso combinado, sabe? E a pessoa às vezes pergunta, qual é a hora certa de começar a treinar? O nascer, não. Mas o nascer, tu não acredita que ninguém nasce com uma alma mais especial do que o outro. Não. Tu acredita que... Eu acho que todos são especiais. Só que cada um tem que achar o seu propósito. Entendeu? Porque imagina se... Eu acredito em Deus, entendeu? Acredito que Deus criou a gente. Imagina se ele botasse o mesmo talento em todo mundo. Não ia existir o cabeleireiro, não ia existir o cara que faz roupa, não ia existir o cara que faz sapato, não ia existir o cara que constrói o prédio, a casa. Então, acho que a Nô tem o seu talento. Bem colocado. É. É. Exatamente. É. Eu... Em relação, assim, ao que tu falou, um dia eu perguntei isso pro Nuno Cobra, que foi o preparador físico do... Pessoalmente, eu perguntei. Eu li o livro dele, é. Eu li o livro dele. É. É a Semente da Vitória. Sim, sim, sim. E aí, ele falou assim... Eu falei, pô, eu queria tanto ajudar meus alunos e tal. Ele tava ali em Porto Alegre e tal. Daí, ele... Como é que eu faço pra ajudar eles a serem campeões, assim, como eu já fui? Eu sei que é o sonho de muitos. E daí, ele falou assim, ó... Cara, campeão nasce campeão. Então, pô, o ponto de vista... O ponto de vista dele, sabe, André? E eu achei, pô, aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Aham, aham. E daí, eu comecei a perceber muito, assim, das famílias que... Dos irmãos, que um nasce diferente do outro, enfim... Sim, sim. Tem mais... A gente já falou sobre isso. Mas, assim, em relação ao que tu falou, do que nasceu num berço de ouro, realmente, eu acredito que é mais difícil, porque eles têm muito mais... Eles têm mais oportunidades. E quando tu tem mais oportunidades, tu acaba se distraindo muito, né? Eu acho assim, ó... Tu acaba fazendo meia boca tudo, entende? E quando tu só tem aquele caminho, tu realmente amou aquele caminho, que é jogar futebol, ou jiu-jitsu, ou enfim... Tu bota toda a tua energia na parada, porque tu sabe que se tu não der certo ali, a vida vai ficar, meu, complicada, entendeu? Então, eu acho que o cara que vem de uma família mais humilde, ele agarra as oportunidades com mais gana, entende? Mas eu acho que dá pro cara ser campeão, nascendo numa família berço de ouro, mas é mais difícil porque tem mais distrações, mais oportunidades, né? Mais ou menos assim é a maneira que eu penso. Mas é bem... É parecida com a tua, eu acredito. É, mas você imagina um leque aberto e um leque fechado. É, exato! Então, quando você tem um leque aberto, você tem mais opções, entendeu? Tem mais... Ah, não funcionou aqui, eu vou fazer isso, entendeu? Agora, o cara que é mais humilde, o cara tem o leque mais fechado. Então, é uma direção só que ele vê ali e vai. Esses dias, com esse coronavírus tudo acontecendo no mundo, eu parei e pensei, cara, se eu não tivesse treinando jiu-jitsu ou lutando ou adquirido o que eu adquiri hoje na minha vida, o que eu ia estar fazendo hoje, sabe? Aí até alguém me perguntou isso, né? O que você ia estar fazendo hoje? Eu lembrei da época que eu trabalhava, entendeu? Antes de treinar jiu-jitsu. E quando eu trabalhava, eu já pensava em querer ser alguma coisa ali, entendeu? Saindo do zero e querendo conquistar já outros cargos. Então, a minha visão era aí o cargo máximo já. Eu queria ser... Sim, sim, sim. Então, você já tem essa cabeça de tipo, não... E quando eu trabalhava, tinha um moleque que trabalhava junto comigo e a gente sempre competia, assim. Então, eu sempre fui muito competidor. Então, eu acho que qualquer lugar que eu trabalhasse, eu ia conseguir aprender de alguma forma para poder estar num nível melhor e maior, entendeu? Eu acho que é assim. Tem uma coisa que eu penso também, assim, para finalizar essa pergunta. Eu acredito muito, assim, que na criação, eu acho que é importante durante a jornada da vida você ter uma fase, em algum momento da vida, rebelde. Por quê? Porque quando você tem uma fase rebelde, a rebeldia, ela tem uma energia muito forte. Só que ela está desregulada. E aí, o que acontece? Se ela ficar ali e tu não achar algo que realmente te faça brilhar o olho, que tu realmente, assim, tipo, encontre que tu realmente ame, ou, sabe, que tu bote a tua alma ali, eu acredito que essa energia poderosa que é a rebeldia, ela acaba oxidando, entendeu? E aí, tu acaba fazendo um monte de besteira. Então, eu acredito muito que a rebeldia, ela é uma energia impotencial. A maioria dos campeões que eu vi, que eu já conheci, eu observo que já passaram por uma fase rebelde e que o jiu-jitsu foi uma canalização dessa rebeldia que transformou o cara, assim, num... que ajudou muito ele a evoluir como pessoa, enfim. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Porque, assim, ó, eu sou um apaixonado por estudar, assim, a alma das pessoas, assim, que estão ao meu redor. De entender, de compreender, de dar magia que tem ali. E... E eu sempre observei isso. Que aquele cara que foi rebelde, que canalizou a energia, cara, ele fica indomado, assim, ele brilha muito, sabe? Porque ele aprendeu a controlar a natureza ruim dele. Sabe? É isso que eu acredito. Enfim. É, Mariel. Cada um tem o seu ponto de vista e tem a forma de ver as coisas. E você tem experiência com vários atletas, entendeu? Você já passou vários atletas na sua mão, né? Sim, sim. E você vê que não acontece, assim, do nada, né? Requer vários anos de experiência, né? Porque, meu... Essa rebeldia que você diz é tipo, assim, aquela... Aquela... Aquela coisa... Ou a pessoa canaliza a energia dela pro lado ruim ou pro lado bom. É isso que você quer dizer. Exatamente. Exatamente. E essa energia é uma energia de descontentamento com o lugar onde tu tá. Sim. De coisas, assim, que tu viu, ouviu, sentiu, que um dia te indignou e que, tipo assim, ó... Tu não aconteceu do jeito que tu gostaria, momentos da tua vida que despertou uma gana em ti. Essa gana... Todo campeão, no meu ponto de vista, ele usa ela na hora de lutar. É que nem tu não tem... Comer não tem graça se tu não tem apetite. Né? Eu acho que a gana é aquela vontade, assim, que desperta quando tu vive uma fase que cada um vive em determinada fase da vida. Essa rebeldia que eu chamo, que é esse... Essa indignação, esse descontentamento do lugar onde tu tá e querer chegar no lugar onde tu almeja. Entende? Sim, sim. É, eu acho que as pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam pra mim como é que... O que faz você continuar motivado e tudo mais, né? Eu acho que a motivação vem daí, né? A motivação vem dessa vontade, essa força de vontade de querer vencer, de querer melhorar, de não aceitar ficar da forma que tá, entendeu? Sim. De querer progredir. Eu acho que isso é essa gana, entendeu? E se você realmente... Na verdade, também existe a parte da companhia também, das companhias que você escolhe, né? As pessoas que você escolhem ao seu redor. Total, total. Então se a pessoa não tem essa sensibilidade de entender que, tipo, pô, essa pessoa aqui não pode ficar perto de mim, entendeu? Tipo, eu não me sinto bem. Peraí. Pior que é foda, né? Entendeu aí? Porque as más companhias corrompem os bons costumes, né? Não tem como. Então, é... E a pessoa também, quando você tá na adolescência, né? Assim, numa fase que é mais rebelde, tem muito hormônio... Exatamente. Você acha que tudo que você tá fazendo é certo. Entendeu? Você não acha que tudo que você tá fazendo. Tipo, um amigo brigou, você vai lá querer comprar uma briga do amigo, você acha que isso é o certo. Entendeu? Sei lá, você tá aqui, começou a usar droga e quer usar mais droga porque você acha que é certo. Não, tem que usar mesmo. Entendeu? Exatamente. Não é essa rebeldia canalizada de uma forma errada, realmente. Mas eu acho que tudo depende das pessoas que você quer que seja... que está à volta de você, que esteja à sua volta, né? Falou tudo. Tanto que elas podem te influenciar, né? Você tem que reconhecer isso rápido. Com certeza. Tem até um livro que eu li, assim, que chama aquele Think and Grow Rich. Eu não sei como é que chama em português. E é do Napoleon Hill. Porra, eu tô acabando esse livro, cara. Eu tô acabando, velho. Esse livro foi um dos melhores livros que eu já li, velho. Sim, sim. É sensacional. É, ele fala daquela... o pensamento, a forma que você vê as coisas, né? 100%. Canalizar os seus pensamentos. E realmente existe isso. Eu vejo isso na minha vida. Aconteceu isso, entendeu? Dessa forma. Mas ele fala que a pessoa dos... da fase adolescente até os 40, 45, a pessoa tá muito naquele envolver da testosterona, daquela vontade de sair pro mundo e conquistar mulheres, vamos dizer. Entendeu? E isso... Perfeito, perfeito. Todo homem tem, entendeu? E eu acho que essa... tudo que você faz é pra você poder adquirir isso. E às vezes você canaliza isso de uma forma errada. Entendeu? Às vezes o cara quer ser o bam, bam, bam da boca ali, o cara quer ser o sinistrão da área, principalmente aí no Brasil. Todo mundo quer ser ah, não, meu tio é não sei quem. Pô, ele vem aqui e vai te dar um jeito, entendeu? Eu acho que esse negócio é tudo pra você mostrar poder, pra você querer conquistar, principalmente, o sexo oposto. Entendeu? Eu acho que isso também pode influenciar muito e pode terminar de uma forma ruim, se você canalizar de uma forma negativa. O Vikings retrata muito isso. Aquela menina... Tu já viu o seriado Vikings? Não, eu não vi esse ainda, não. É bem legal, cara. Retrata muito isso das mulheres, assim. Assim, vamos então pra segunda lá, André. Muito bom, gostei. Gostei muito do teu... do teu ponto de vista. Tu acredita ser positiva uma dieta vegana ou vegetariana pra uma performance a nível mundial de jiu-jitsu? E qual a dieta que tu, André, faz pra lutar no campeonato mundial de jiu-jitsu? Então, são duas perguntas. Se tu acredita numa dieta vegana ou vegetariana pra ser um campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta? Sim. E qual é a tua dieta que tu gosta de fazer pra um mundial? Tá. Na verdade, isso aí também é aquilo, né? Todas as perguntas são bem assim... As pessoas têm opiniões, né? É a tua crença. É a tua crença. Cada um tem o seu ponto de vista, entendeu? Com certeza. É... Eu tentei fazer a dieta vegetariana, parar de comer carne, essas coisas. E, cara, passou três, quatro semanas assim e eu não consegui. Entendeu? Eu não consegui. E eu me sinto super bem comendo carne vermelha, comendo carne branca. Cara, por incrível que pareça, eu não gosto de frango muito. Se for querer comprar frango, entre comprar frango, comer frango ou carne vermelha, eu prefiro a carne vermelha. entendeu? E foi, você tá aí no sul, né? Pô, aí... Tudo é motivo. Aqui, cara, aqui em casa é churrasco quase... Tem até uma churrasqueira ali atrás, tá vendo? Aqui é churrasco quase todo dia, entendeu? Alta vai. Cara, só que, tipo assim, tem pessoas que se sentem melhor sendo vivo, entendeu? E eu tive um nutricionista até uns anos atrás, ele foi até o nutricionista que o Tererê teve e tal, o nome dele é Marcelo Ferro. Ele passava pra gente a dieta do tipo sanguíneo, entendeu? Me lembro. E aí, eu acho até que essa dieta pode ser, né? Uma coisa assim, pô, se estudaram isso e tá sendo bom pra ele, falavam, você é tipo, ó, tem que comer carne vermelha, não sei o que. E aí eu comei a carne vermelha, mas não é que isso ficou na minha cabeça, assim, é mais porque eu acho que realmente eu me sinto bem, entendeu? Eu posso comer uma carne aqui, um pão com carne, alguma coisa assim e treinar logo na sequência, entendeu? Eu não sinto a minha barriga, sabe, pesada. Eu tomo café pesado de manhã e saio pra treinar, entendeu? Eu não tenho essa. Mas tem gente que não consegue, tem gente que eu conheço que é campeão, pessoa campeã, campeão que fala, pô, eu não consigo, professor, comer de manhã, entendeu? Então você tem que respeitar as pessoas, cada um tem o seu, cada um tem a sua opinião a respeito disso, cada um se sente melhor conforme a dieta que faz. Mas é claro que existem coisas que tira você do foco e faz com que o seu corpo não tenha a performance que você deve ter. Exatamente. Tipo, por exemplo, o açúcar, né? Tem pessoas que falam, não, eu tenho que comer açúcar, não estou nem aí. É refrigerante, entendeu? Essas coisas. Tem gente que ganha campeonato tomando Coca-Cola, tudo mais, né? Pode ter. Mas não é todo mundo que é assim, entendeu? Tem pessoas que se sentem melhor fazendo uma dieta mais saudável e se existe a dieta saudável, existe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Tanto o lado físico como o lado espiritual, ele deve ser nutrido de uma forma saudável, entendeu? Se você coloca coisa ruim, pô, igual aquilo, né? Eu tinha o meu, o grande mestre, Rogério Camões, professor do Anderson Silva, ele falava, você é o que você come, né? Se você comer um pudim, isso vai parecer um pudim, entendeu? Se você comer um bolo de cenoura, você vai ficar com a cara de um bolo de cenoura, entendeu? Não que você não possa comer isso, entendeu? Mas você tem a hora pra ir. Então, se você se dedicar, sei lá, que seja 40 dias, né? Normalmente, são 40 dias que as pessoas usam, assim, a metodologia, né? 40 dias, assim, são fundamentais pra você se preparar, pra você ficar bem focado naquilo, eu acho que vale a pena, eu fiz isso, entendeu? Até hoje eu tô lutando aí, porque talvez eu fiz uma dieta boa, durmo cedo, acorda cedo, treino, entendeu? Aí você, é como se você colocasse gasolina ruim num carro, num carro bom. Entendi, então a dieta do André pra lutar, como é que é baseado... Hã? Carne vermelha. E fruta? Gosta de... Fruta, iogurte... Fruta, aveia, fruta, aveia, chá verde, café... E iogurte, tu gosta ou não? Cara, iogurte eu gosto, eu como, assim, mas já teve uma fase na minha vida que eu falava, não, um iogurtinho, assim, de manhã, maneiro e tal, mas eu, depois eu não, não quis mais nada. Eu me lembro quando a gente morava em San Diego, tu gostava de comer um iogurte de manhã. Sim, sim. Exatamente. É, quando eu saio num lugar diferente, o iogurte não é uma coisa que eu tenho na minha casa, entendeu? Claro, claro, claro. Mas quando eu vou tomar um café da manhã em algum lugar, assim, eu quero alguma coisa diferente, eu pego um iogurte natural com fruta picada e um melzinho em cima, fica show, entendeu? Show de bola, André. Maravilha. E eu não tomo leite, cara, eu não tomo leite já faz muitos anos. Eu também, eu também. É, não tomo leite. Eu, eu normalmente, eu ensino para os meus alunos, geral, não é todo mundo que faz, mas muita gente faz, muita gente já fez, e, é bem parecida com o teu estilo, assim, eu não acredito também no vegano e vegetariano para o jiu-jitsu, eu acho que deixa muito fraco, acho que para o estilo de vida é fantástico, mas não para o jiu-jitsu, para a performance de luta, perde a cana, fica muito calmo demais. É. E a gente... É, eu não sei se, eu não sei se, né, eu não sei, dessa parte, assim, talvez, entendeu? Eu não sei, mas eu, eu me sei muito bem. Eu senti em mim, né? Eu senti em mim, assim. É, eu sentia que, tipo assim, eu sentia, assim, que o meu intestino ficou muito bom, entendeu? com certeza, com certeza. Tipo, muito bom, até, tipo, até o odor, assim, né, de quando você vai no banheiro, tudo muda um pouco, ficou muito bom. Total. Né? Mas eu acho, mas eu acho que, eu acho que, tipo, sabe, eu me sentia mais fraco, assim, não me sentia bem. Perfeito. Perfeito, perfeito. E a carne tem creatina, né? A carne tem os benefícios, né? B12, principalmente. A carne é, é, isso, isso, isso é ruim na carne, mas tem os benefícios também, da mesma forma que, tipo, se você comer só, verde todo dia, talvez não é o suficiente pra você poder... Total, total. Né? Ficar na alta performance. Então, tudo depende mesmo, depende muito. Eu acho que, aí você vai substituir a proteína animal pela proteína vegetal, mas não é igual, cara. Não é igual, cara, não é. Não é, não é. Exatamente. Então, a gente se bateu bem aí, eu também tenho a mesma ideologia. Rango, é assim tudo que é natural, mais ou menos, é tudo que é natural, assim, é o que eu vou. Gosto de fruta, gosto de carne, às vezes eu sempre evitei, eu evitei muito tempo pão, agora no momento eu tô comendo pão integral, porque eu tô aqui também na quarentena, é um pãozinho, é um pãozinho, né, Sim, sim, claro, lógico. Mas enfim, vamos então, André, pra terceira, terceira um pouquinho... Azeite, pão com azeite. Eita! Sabe muito! Pão com azeite. Porra, pão com azeite é tudo de bom, né, velho? Porra. Porra. André, aqui, a pergunta número três, tu acredita que sexo antes da competição atrapalha o atleta? E se sim, quanto tempo antes tu acha ideal cortar? Não atrapalha nada. Na minha opinião, não atrapalha nada. Já fui campeão mundial, já tive conquistas assim, que eu fiz uma noite antes, entendeu? Na noite anterior, de manhã, já fiz no dia da parada, não aconteceu nada. Deu só mais vontade de ganhar. É, nos gostos. Igual Anderson Silva falava, Anderson Silva falava assim, cara, eu não sou Grace, né, meu? Eu não sou Grace, então eu posso. Ele falava zoando. Mas, cara, eu acho que, eu acho que assim, cara, aquele negócio de fazer, por exemplo, eu, graças a Deus, sou casado, muito bem casado, tenho a minha esposa aqui, entendeu? Claro. Claro, tem vários, ah, vou fazer sexo, mas como você vai fazer, entendeu? Vai fazer aquele negócio, alta performance, de ponta cabeça, de não sei o que, em pé, em tal, não sei o que, horas e horas aí, meu irmão. Claro, entendeu? Agora, se é um negócio mais tranquilo, assim, numa fase que você está perto de competir, sabe que não pode também, ter um exagero, entendeu? Então, aí, eu estou sendo bem real aqui, bem sincero. Claro, perfeito, perfeito, perfeito. Às vezes a pessoa fala, ah, não, quer filtrar a parada, não, porque, é, não, não faz, e talvez não, não, quando eu faço, eu tenho que fazer alta performance, toda hora, entendeu? meu, existem vários que tem ali, de 10 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, três horas, e assim vai. Ah, meu. Entendeu? Então, você vai fazer de uma forma que vai sair com as pernas tremendo, irmão, aí, não vai conseguir fazer guarda. Não vai, entendeu? Existem estudos, existem estudos que comprovam que, ó, há um aumento na testosterona no dia seguinte, entendeu? Quando você, quando você faz, é, você acorda com mais testosterona ainda, ao invés de você acordar com menos, entendeu? Então, tem gente aí que faz um jejum de sexo aí, de meses antes de treinar, a testosterona cai, irmão, você tem que ativar o modo, irmão, tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar, irmão, tem que estar a modo ativo, é, irmão, é, eu adoro esse, André, meu. Pô, a minha mulher, a minha mulher aqui, ai, que vergonha. Ela sabe que eu não tô mentindo, irmão. Ai, como é legal, brother, sério, André, cara, que demais, velho. Cara, então, eu vim de uma, de uma linha, assim, Carson Grace, né, cara, muito louco, assim, e o Zé Mário, o Carson, ele sempre, ele vem muito do oriental, né, o Maeda, o Maeda, ensinou isso, né, então, tipo assim, o Balzé Mário, ele falava, tu não inventa, então, tipo, pô, fiz durante a minha vida inteira, né, antes do campeonato, tipo, eu procurava não, na realidade, eu nunca não fazia, eu não ejaculava, no caso, né. Ah, você ficava só no... Isso. Se tu tá vendo... E aí... A famosa dores na bolotas. Ai, que vergonha. Cara, que sensacional, meu. E aí, o velho, e daí... A bolota é fogo, irmão. Porra, velho, a gente conversou isso aí, o Lioto também, o Lioto também, que é oriental, ele também aprendeu muito isso, e é uma coisa que a galera que vem de uma filosofia oriental, pô, o Carson, ele era, meu, ele era ponta firme em relação a isso, e, porque ele dizia, se tu viu esse livro, esse livro que tu falou, agora que tu leu, pensa em... Sim, sim, sim. Sensacional. Ele fala exatamente isso. É, sim, é. Ele fala que todos os caras mais bem-sucedidos, até cara do... fazem isso porque tu fica mais inteligente, tu fica mais, né, quando tu... Cara, é um instinto muito forte na raça humana, entendeu? É, É muito forte o instinto. É, exatamente. Mas, pô, legal ouvir seu ponto de vista, assim, cara, é... Cara, já teve... Cara, teve uma vez, vou contar uma história aqui, ó, a mulher vai ficar louca. Vai, vai, vai. Cara, eu fui, fiz um campeonato de wrestling de manhã, de manhã em Santos, eu viajei de São Caetano do Sul pra Santos, lutei o wrestling, ganhei o campeonato de wrestling, voltei pra São Paulo, fiz aquela bagunça, e à noite lutei o absoluto, irmão, de jiu-jitsu. Porra! Pô, e ganhei tudo, entendeu? Pô, lutei com os caras de nome, tudo, ganhei, não tem... acho que não tem esse negócio, não. É, é muito psicológico, acho também, né, André, que nem é o negócio da comida. É, exatamente. Se você acha que faz mal... Se o cara for que acha que é bom... É, muito legal, cara. Se você acha que faz mal, se faz mal pra sua cabeça, porque a cabeça é tudo, né, irmão? Exatamente. E eu, meu professor, o careca é das antigas, né? Então eles falavam a mesma coisa também. Exatamente. Mas depois que eu fui ver, nasceu, eu falei, peraí, não, tô me sentindo melhor agora. Pô, até baixou o nível de adrenalina. Entendeu? É demais isso, André, cara. É, irmão. Vamos lá, André. Tu acha importante fazer drill, ou tu acha que o drill, ele castra um pouco a criatividade, e deixa o jiu-jitsu um pouco assim, de robô, sabe? Sim, sim. O exemplo assim, Leandro Loh e Kina, são dois caras que não gostam de drill, acham que castra a criatividade. O que que tu, André, acha em relação ao drill? Cara, eu acho que o drill é importante, entendeu? Porque você começa fazendo jiu-jitsu, fazendo drill. Entendeu? Quando você aprende o jiu-jitsu, não é assim, vai lá, rola lá, se embola com o cara, e vambora. Entendeu? Não, o armlock é assim, o estrangulamento é desse jeito, o relógio é assim que se faz. Você vai repetir só uma vez e acabou, entendeu? Acho que tem que repetir algumas vezes, é igual escrever, né, cara? Então, às vezes é o caderno de caligrafia. Você começa, claro, que com faixa branca, faixa azul, até ela chegar na faixa roxa, onde o cara já tem o jiu-jitsu formado, requer uma repetição ali, entendeu? Talvez para o cara que já é marrom, preta, ou faixa preta já ter um jogo formado e tal, talvez ele não tenha necessidade de fazer tanta repetição, entendeu? Ele vai aprendendo conforme ele vai se embolando, ele tem aquela didática, ele já tem aquela visão da luta. Mas eu acho que, por exemplo, eu vim, eu vim do... Osvaldo Alves. É das antigas, é das antigas, entendeu? Jiu-jitsu, na minha época, não tinha lapela, não tinha berimbolo, não tinha essas coisas naquela época lá atrás. Quando eu ganhei o Mundial em 2005, era mais guarda de gancho, era guarda, meia guarda, entendeu? A galera passava mais de joelho, não passava tanto em pé torreano, entendeu? Então, se eu falasse assim, não, vou ficar só rolando aqui, e eu não decidisse fazer um... Aprender, peraí, deixa eu aprender esse berimbolo aqui, deixa eu fazer um negócio. Pô, no meu último Mundial, na final, eu fiz um berimbolo, entendeu? Dei uma embolada ali, entreguei a lapela, entendeu? Então, você tem que evoluir. Claro. Eu acho que assistir luta ajuda bastante, assistir luta ajuda bastante, trabalha o seu cérebro também, né? Na forma que você vê a luta, volta e tal, analisa, mas você tem que sentir a posição, entendeu? Se você não faz o drill, existe o drill mais o wrestling, assim, que é o drill ativo, né? É aquele drill, por exemplo, tô treinando o relógio, aí eu encaixo só o começo do relógio e falo pra você, vai, tenta sair. E eu fico ali tentando dar o relógio a você até eu te pegar, entendeu? Ou tentar criar uma variação dali. Eu acho que isso é importante. Não é que vai engessar o cara. Entendi. Eu acho que vai fazer com que o cara saia da zona de conforto. O cara que não gosta de fazer muito drill, assim, eu acredito que o cara não... Eu acho que o cara quer ficar numa zona ali onde ele já tem um jogo ali e não quer mudar aquilo. Entendeu? Porque ele já tem um jogo, já tá bom. Eu já passo bem guarda, eu já faço bem guarda aqui, eu já passo bem do jeito, eu já faço bem guarda aqui por baixo, eu sei um pouquinho de meia guarda, mas eu já treinei com um deles que você citou e tem coisas básicas que ele não sabe, entendeu? O Kino é básico. Colou no 100 quilo ali, não tem como, entendeu? Colou numa meia ali, atorou, abraçou na cabeça, o cara não sabe como é que sai. Porque não é acostumado, não faz, tem a cabeça fechada. E pra mim a mentalidade, por mais que tenha um jogo moderno, a cabeça do cara é fechada. Entendeu? Então, aí a pessoa fala assim, qual que é o certo, o new school ou o old school? Eu aprendi os dois, entendeu? Eu acho que depois do new school, vai vir o mais school ainda, entendeu? Então vai ter o new school e vai ter o mais new school, o novo do novo, entendeu? Então tá evoluindo o tempo todo, e o novo, o que é novo, vai ficar velho, entendeu? A gente que já tem um tempo no jiu-jitsu sabe que o novo fica velho, né? É verdade. Sabe que vai passando. É igual o professor Ramon Lemos até fala, ele falou uma vez assim pra mim, cara, o jiu-jitsu, ele tá numa forma, numa forma. Você imagina uma forma de gelo. Eu lembro da época que faziam aquela meia guarda invertida, aí eu lembro, caramba, que coisa absurda, você viu aquilo? Aí todo mundo começa a fazer aquilo. Aí depois daqui a pouco, aquilo envelhece, aí chega, a parte que o cara vai fazer uma Dela Riva mais avançada. Nossa, você viu aquela Dela Riva ali? Nossa, você viu aqui? Vai evoluindo. E se você parar no tempo e achar que, ah, não, não tem como, agora é só rolar mesmo, eu acho que, cara, um, um que falou aí, tem diversos títulos mundiais, o outro que falou, não tem nenhum. Entendeu? Então existe o lado de um, o lado de outro. Exatamente, boa. Então você vê que, tipo, não é, ah, os caras não fazem, então eu não vou fazer. Entendeu? Tipo, não é assim, eu acho que você tem que escutar o lado certo dos caras, porque ele tá repetindo muito, cara. Eu vejo, eu vejo muito assim, alunos sempre, muito falavam assim pra mim, pô, mas o fulano é campeão várias vezes, come porcaria, pra caramba, não faz drill. e tu vê que daí o aluno ele quer seguir, porque ele viu que deu certo pro outro. É, mas aí tem que ver quanto tempo essa pilha vai durar, né? Porque se ele vai ficar igual o Galvão, com 38 anos, lutando de frente a frente com os caras de 22. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é que ele... Ah, porra, o cara não tem humildade. Não, cara, porque eu tive uma vida regrada, entendeu? Exatamente. Agora, o cara, por exemplo, você vai treinando com o carro, por exemplo, você vai dirigir o seu carro, você não troca a água do radiador, você não tá nem aí fazer o mantence, a manutenção. Irmão, uma hora vai dar PT, e quando dá PT, a PT vem e é uma atrás da outra, pé, pé, pé. E pra recuperar fica mais difícil, então, eu acho que, eu acho que, é importante você ter a cabeça aberta, entendeu? É importante você saber como é que faz, e o jiu-jitsu é uma arte muito nova, entendeu? Verdade. Então, se você pegar tudo muito e ficar só no rola, 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 e não tiver uma didática de treino, eu acredito que não existe, você na minha academia aqui, eu ensino de tudo, e eu tenho alunos aqui que tem vários tipos de jogo, os caras tem jogos diferenciados, até porque o aluno tem a parte do biotipo, entendeu? Perfeito. O jiu-jitsu tem a parte do biotipo, entendeu? Talvez uma lapela vai funcionar pra um cara, mas não vai funcionar pro outro. Uma guarda-aranha vai funcionar pra um, mas não vai funcionar pro outro. É verdade, entendeu? Então, quando o cara descobre o jogo dele, fica mais fácil dele poder treinar, entendeu? E aí, sim, ele chegar e falar, pô, peraí, o meu jogo é esse, eu vou manter nesse foco aqui. tipo, fazer uma meia guarda div não é pra mim, entendeu? Fazer um, até porque eu sou muito longo, talvez, entendeu? Você não vai ensinar uma guarda-aranha pra um cara que não tem perna, entendeu? O cara que tem as perninhas curtas, o cara encurtado, entendeu? Por que que o Nicolas faz aquela guarda dele, dela Riva X? O cara tem um quilômetro de perna, bó. É verdade. Aí tu vai ensinar um negócio daquele pra um cara que é tipo, semi-anão, entendeu? Não dá, não dá, entendeu? Tipo, desculpa o modo de eu falar aqui, mas é assim. perfeito, perfeito, perfeito. Entendi. Eu adoro esse, Drega. É dos nossos, rapaz. É. Vai, cara, é demais. Aqui, café, café é vida. Vou até, Aqui, ó. Boa. que eu postei no Instagram, já faz tempo atrás, o André gostou. É, cafezeiro que nem eu. É, eu gosto de café pra caramba. Porra, ainda mais aí, aí tem a Bird Rock, a Bird Rock aí é sensacional, né, velho? É, tem a Bird Rock aqui, é. Vou mandar aqui, André. Porra, eu sou viciado, cara. Tá. Aqui, o Drill agora aqui, tu prefere entrar pra lutar, mais frio ou mais acelerado? Com uma energia mais neutra ou tu gosta de entrar com uma energia mais de gana? Sim. Marião, antes de você, de eu responder essa pergunta aí, só pra avisar a galera aí, que pode cair a live, né? Quando der uma hora. Daqui a cinco minutinhos, daqui a exatamente oito minutos, quando for sete e cinquenta e cinco, eu paro a live e inicio outro. Demorou, demorou. Então, qual foi a pergunta? Fala de novo. A pergunta é, é... Por favor. Tu prefere entrar numa luta mais frio, mais neutro, ou mais acelerado, com mais gana, assim, pra lutar? Cara, eu, eu já fiz os dois, já. Entendeu? É, eu gosto de, de motivar, de me motivar, de entrar com aquela trá, entendeu? Dá pra ver. Por isso já entra um passo à frente, entendeu? É verdade. O cara que começa muito lento, aí tu, principalmente na faixa preta, irmão, qualquer, qualquer posição que você aceita, pode custar a luta. É, o único, o único cara que eu vejo, que faz, que não entra acelerado, e que faz muito bem, isso é o Lepre, velho. É, é. É. Mas tu, o Marcelinho também era assim, o Marcelo Garcia também. Entendeu? ele era bem mais calmo, tranquilo também, assim, mas ele tinha aquela tranquilidade, de ficar parado ali, mas quando ele entrava, ele, ah, o lugar, ele vai, vai, né? É. Mas eu, eu gosto de, tipo, dar uma, dar uma movimentada, entendeu? Uma aquecida, até porque, tipo, a primeira luta, é aquela luta que, depois, talvez, quando eu chego na final, é, eu começo a me motivar, de tipo, de uma outra forma, entendeu? Mas ali, quando eu entro na primeira luta ali, que eu tô, né, aquecendo e tal, eu quero, tipo, quero, tipo, chegar ali bem, entendeu? Tipo, já pisei aqui, é nóis, entendeu? E aí, quando numa final, assim, também, uma super luta, eu gosto, cara, você vê o modo que eu luto, assim, entendeu? É muito pessoal, é muito pessoal. É muito pessoal. O Roger, por exemplo, é outro, né? O Roger também é outro. Ele bota a mão na cintura, fica na tua frente, chacoalhando uma perna. É assim que ele faz. Roger, toda luta antes de lutar, ele bota a mãozinha na cintura, assim, né? E fica chacoalhando a perna direita ou a esquerda dele, só esperando. Você vê que ele tá parado, calmo, mas por dentro ele tá, euforia total, tipo, total. Entendeu? Claro que ele é um pouco mais lento, assim, porque ele é grande e alto, mas, meu, ele é preciso. Então, cada um tem o estilo, é de acordo com o seu biotipo. Eu tenho um, eu gosto de explodir mais, de movimentar, de segurar, entendeu? Então, eu gosto disso, eu gosto de dar um tapa, assim, tá, tá, o Nicolas tem isso também, eu vejo isso no Nicolas, eu gosto disso, entendeu? Eu curto isso, eu acho que é você acordar aquele gigante que tem dentro de você, assim, de você, vou chegar agora e chegar quebrando, entendeu? E, realmente, cara, o início da luta ali conta bastante, entendeu? 100%. Nossa luta não tem soco, né? Mas, meu, quando você começa, você toma um MMA, você toma um jebão, um diretão, já logo na cara, de cara, você já tipo, nossa, caramba, entendeu? Você pode ficar intimidado com aquilo, ou não, entendeu? Mas, você tem que estar preparado pro pior, né? Então, pode acontecer as coisas do lado bom, ao seu favor, pode acontecer do lado ruim também, você tem que estar preparado pros dois. Perfeito. Preparado pros dois, e não aceitar, é, parar de lutar até o fim da luta, entendeu? É isso que eu, eu entro, eu entro e falo assim, não, onde eu estiver, eu vou lutar até o final, irmão. Se eu estiver bem ou mal. E penso segundo por segundo, não fico pensando no que pode acontecer, ou aí quem vai ser o próximo adversário. Tu sempre foi bem disposto mesmo, nas lutas, sempre botou o teu ritmo acelerado, e sempre, é característica, né? É, mas houve, houve campeonatos que eu lutei mais parado, por exemplo, o Mundial de 2016, eu ganhei, mas eu lutei pesado. É, lutei pesado, eu falo com mais experiência, mais pesado, mais na estratégia, entendeu? Estava com o joelho meio ruim, não estava muito bem, entendeu? Então, dava para me mexer muito. Mas, já houve campeonatos que, por exemplo, em 2008, eu cheguei, entendeu? Favorando. Então, 2017, eu lutei bem também. Então, você vai ganhando experiência, o Jiu Jitsu é isso. O Jiu Jitsu é a luta ali e tal, mas, a parte de experiência que você vai adquirir, no cara, eu queria ter essa experiência com 22 anos. Sim, sim. Mas não dá para ter, entendeu? Na verdade. Isso ajuda bastante. Total. Eu também concordo aí com, eu, além da gana, assim, eu sempre explico, que a gente tem, quatro emoções, né? E, dentre elas, a gente tem a raiva. A raiva, como todas as outras emoções, ela tem no lado positivo, e o lado negativo. O lado positivo é a gana, né, cara? É a gana. Eu acho que sem raiva não tem como ser campeão. Só que a maioria, não, isso aí, uns expressam mais, outros menos, mas sem raiva é impossível ser campeão. A energia mais poderosa do homem é a raiva. Tanto que ela é capaz até de matar, né, cara? Ou também de subir uma montanha, o Monte Everest, né? Então, ela, no lado positivo, ela te faz ser um grande campeão, né? O canaliza essa energia, é fantástico. eu realmente me fecho totalmente com o que tu falou, assim. E também a saúde também, né, André? Tu sempre botou... O Tererê sempre falava isso pra mim, o André e o Cobra, uma coisa que é impressionante, é a saúde dos dois, cara. É uma saúde, é um gás infinito, é uma explosão, uma disposição. E você sempre gostava também de fazer, né, físico. Tu sempre foi viciado em fazer bastante preparação física, né? Então, isso é uma coisa que realmente faz toda a diferença quando tu tem a gana e faz a preparação física e não tem como tirar. É uma combinação, né, cara? Uma combinação. Tem como. Combinação. Valeu, André. Demorou. Demorou demais. Vamos lá, então. A gente tinha parado ali na pergunta número 5, vamos pra número 6. É, em relação à espiritualidade, a essa energia mística, tu acredita que ela desenvolve uma energia física ou mental maior na hora que tu vai lutar? Tu tem espiritualidade e acreditar nessa energia mística, tu acha que ela te dá mais força física e também blinda mais a tua cabeça na hora de lutar? É, na verdade, isso é a força da fé, né? É a fé. Exatamente. Isso mesmo. Essa é a fé. É, é a fé. E a fé é a certeza daquilo que ainda não se viu. Perfeito. Então, essa é a fé. Essa é a descrição de fé na Bíblia, entendeu? Exatamente. Então, é você ver aquilo que não aconteceu ainda, entendeu? É uma das, um dos atributos, né? E com certeza, cara, isso faz você ganhar uma energia, uma disposição, com certeza. e ter fé não é você somente fechar os olhos e meditar ali e tal, é você realmente crer que as coisas estão tudo acontecendo ao seu favor, entendeu? Até porque quando, você pode ver, se você tem atleta aí que tem um certo tipo de fé e o atleta que não tem fé, aqueles que têm fé, eles, eles, eles sabem que aconteceu algo errado, pode ter acontecido algo errado, por exemplo, não ganhou o campeonato, mas eles conseguem superar mais a derrota, de uma certa forma, eles conseguem canalizar para um lado positivo, que aquilo vai ser algo que vai ajudar eles a melhorar no futuro, entendeu? Foi um aprendizado. E a pessoa que não tem fé nenhuma, quando ela perde, ela não tem esperança, ela perde ali, aconteceu errado, não foi do jeito que ela achou que deveria ser, e ela tipo, parece que acabou o mundo, entendeu? É luto. Então, acho que, claro que a gente não fica feliz de perder, né? Claro. Se acontece isso, né? Claro. Quanto mais você luta, mais chances de você encontrar com uma derrota pode acontecer, entendeu? Acontece. mas a gente está aqui canalizando a nossa fé para falar sobre a vitória também. Eu já estou colocando esse ponto porque eu acho que ela tem os dois lados, entendeu? Porque as coisas às vezes não acontecem da forma que a gente quer. Por mais que a gente fez tudo certo, tudo planejado, às vezes pode ter coisas que estão fora do nosso controle que podem fazer com que a gente não consiga conquistar aquilo. Talvez não foi a hora certa, mas você vai ter aquilo um dia, né? Eu acho que com certeza isso dá um boost, assim, dá uma... Eu... Total. Não só na hora ali, mas o tempo todo, no dia a dia. Se você tem isso, um hábito, um hábito de falar com Deus, de orar, de buscar a palavra. Porque, cara, se você ver cientificamente falando, tá? Eu não sou psicólogo, não sou nada, mas eu já escutei psicólogos falando isso. E... Quando você vai num psicólogo, por exemplo, você sai falando pro psicólogo, o psicólogo não fala nada, ele só fica te escutando, cara. Aí você... O cara não falou um A pra você, você falou por 50 minutos, você sai de lá e fala assim, caramba, esse cara é ótimo, mas ele só te escutou e foi só notando. Então, cara, tipo... Então, tipo assim, quando você ora, você se expressa, você sai falando aquilo que tá dentro de você, coisas até que... Coisas até que muita gente não sabe, coisas que é secreto entre você e Deus, entendeu? E tem coisas que não dá pra você share com todo mundo, entendeu? Então, só do fato de você ter esse hábito, você consegue já tirar um peso de você, entendeu? E você ter isso de volta, como se fosse... Como se você fala da energia e tal, eu acredito no espírito, é alimentar o espírito. Você tá se alimentando, entendeu? E essa é a forma de você se alimentar na forma que eu creio, tá? A oração e através da leitura da palavra, entendeu? Você ler também, aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você escuta é o que faz você ganhar uma energia positiva ou negativa. Perfeito. Se você reparar, os sentidos que fazem mais você pensar é o sentido do olhar, do ver, a visão e a audição. É verdade. Com esses dois sentidos é onde você pensa o tempo todo. Você escutou uma coisa, opa, você pensou. Estourou uma bomba do seu lado, você pensou, você reage. Ah, você viu um negócio, você pensou, você julgou aquilo. Perfeito. Então, tem esse lado e na verdade, tipo, quando você tem a fé ali, você tem aquela vontade de buscar a Deus, na minha área, eu busco a Deus e tal, eu acho que eu acho que é fundamental para a vida do ser humano, entendeu? É fundamental. Muita gente não acredita, muita gente não crê. Claro. Mas aí eu te pergunto, cara, existem vários, a fé, tem vários tipos de fé, né? Tipo, a pessoa acredita em várias coisas. Na verdade, a fé é confiar em algo, você crê em algo, você confia em algo. Quando você tem fé, você está treinando, você tem fé que você vai ganhar porque você confia que o seu treinador está te dando o treino certo para você conquistar aquilo que você almeja, vamos dizer, né? E quando você está buscando Deus, sabe que Deus, Ele quer que você busque Ele com todo o coração, com todo o espírito, com toda a força, mas, ao mesmo tempo que a gente está buscando Ele, a gente sabe que Deus, na palavra de Deus diz isso, Ele é recompensador, Ele te recompensa, entendeu? Então, lógico que você não é um negócio que você pede, vamos dizer, você pediu aquilo, você está em busca daquilo, você sonha aquilo, mas você não faz daquilo uma prática, uma ação. Aí, meu irmão, aí não tem como, entendeu? Aí não tem como. Não adianta você ter a fé sem ter a ação, entendeu? Então, a ação, na verdade, ela é o reflexo da sua fé, ela mostra que realmente você tem fé. Peraí, o meu treinador falou para fazer isso, ele falou, se eu fizer isso, eu vou ser campeão. Então, eu vou fazer isso dessa forma, aí você age. Agora, não adianta o seu treinador falar para você fazer algo e você não fazer aquilo ou fazer completamente diferente. Aí você vai querer cobrar da pessoa depois que te falou para fazer aquilo e aí não aconteceu, mas você não fez nada. E até a palavra, né? A gente, quando você ora, você fala com Deus, por exemplo, se você fez a oração, você ora, você está se expressando ali, né? Está se expressando, não aguardo uma resposta, mas é claro que você tem que agir. Orar, ação. Orar e ação. Falar e agir. Não adianta você só falar, 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 pensar, pensar, pensar e não agir. Então, existe a ação, entendeu? Então, eu acho que é muito importante você ter esse atributo, porque sem esse atributo você fica sem esperança, cara. Entendeu? Ah, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso e tal, não sei o quê. Mas você tem um tipo de fé. Entendeu? Óbvio que você vê, cara, tipo, não tem nada a ver com esse assunto, mas uma forma de canalizar a fé, por exemplo. Tem gente que não acredita em Deus. Perfeito. Tem gente que não acredita que Deus criou tudo. Mas, mas tem gente que não acredita que Ele criou tudo. Mas, tem gente que acredita que foi uma explosão que aconteceu assim do acidente e tal. Então, da mesma forma que eu tenho fé, da mesma forma que eu tenho uma fé que acredita na criação, a outra pessoa tem uma fé que acredita numa explosão que organizou tudo. Entendeu? Então, tipo assim, na minha, na minha, no meu modo de pensar, eu acho que, eu acho que tem que ter mais fé pra acreditar numa explosão que organiza tudo, do que a fé que é requerida pra acreditar em alguém que criou tudo. Faz muito mais sentido, entendeu? Então, tipo, é igual falar assim, colocaram uma dinamite e um palito de fósforo dentro de um quarto escuro, entendeu? E ficaram esperando a explosão. Só que se não tiver ninguém pra acender o palito e botar o fogo na bomba, não vai explodir. Entendeu? Então, se houve a explosão, alguém apertou o botão pra explodir, entendeu? Então, é assim que eu vejo, Teve um amigo meu, teve um pastor que é um amigo meu, assim, muito legal, e ele falou uma coisa assim, pô, ô Mário, tu imagina tu acreditar num acaso em que, nessa explosão, a Terra, ela parou num lugar tão perfeito que se ela tivesse um pouquinho mais pra cima, ela queimava e um pouquinho mais pra baixo, ela congelava. Então, foi muito perfeito o lugar onde ela ficou. Sim, sim. Porque, pô, tu imagina o sol, cara, ele já é, tu vê que tá na medida certa, assim, sabe? E, realmente, o frio também, cara, é uma coisa muito perfeita. Existe uma, eu acredito muito também, assim, que existe uma inteligência infinita, eu oro pra Deus também, e eu sempre fui muito da espiritualidade, eu acredito até que esse momento que a gente tá passando hoje é uma puta oportunidade da gente trabalhar, de olhar pra dentro, né, André? de trabalhar a espiritualidade. Com certeza, com certeza. É aquilo também, né, tipo, cada um vê o desafio de uma forma, entendeu? Cada um vê o desafio da, às vezes tem desafio pra alguns que é uma coisa muito grande, tem desafio pra outros que é aquele mesmo desafio é algo menor. É, verdade. É tudo da forma que você vê as coisas. Eu acredito que a fé, ela faz com que você tenha essa gana, né, essa esperança de saber que tudo aquilo que você fez, que você tá fazendo, vai funcionar ao seu favor. Que é, na verdade, quando falam da energia positiva, é energia negativa. Exato. A energia positiva é pensar naquilo que vai ser bom, que vai acontecer, que vai ser bom, vai passar por sofrimento, vai passar por luta, vai ter que, vai ter que passar perreia às vezes, mas aquilo tudo tá trabalhando ao seu favor. Por exemplo, eu não posso chegar e, imagina, se lá atrás eu chegasse e começasse, tipo, a culpar o meu pai ou a minha mãe por, tipo, a gente talvez passar uma situação financeira ruim. Eu, na verdade, tenho que agradecer hoje, porque, tem aquilo ali, eu não ia ter tudo que eu tenho hoje, talvez não ia ter essa gana, essa vontade, esse negócio de querer vencer, a forma de ver a vida, entendeu? Entendeu? Então, eu acho que, eu acho que, a fé é importantíssima, ela é importantíssima, essa forma que você fala, energética aí, que é a fé, ela é importantíssima para o ser humano, entendeu? O ser humano é importante e tem até um verso que fala, sem fé é impossível você agradar a Deus, porque você deve crer naquilo que vai acontecer, que ele falou, na promessa que a gente deu. Eu acho que, se o treinador tá falando, meu irmão, vai, não sei o que, conquista, eu já, eu sei, eu já conquistei também, eu já passei por isso, faz parte, entendeu? Do processo, tentar levantar a pessoa também, com uma palavra de esperança, a pessoa escuta, aquilo dá fé na pessoa, no coração dela. Você sabe que tem, teve situações na sua vida, ou atletas, que tava ali meio que com a energia baixa, você sentiu que o cara tava meio entregue, e aí uma palavra que você lança, algo que você fala, o cara, o cara vira um monstro, entendeu? Então, é importante você ter isso. É muito importante. Eu sou um cara, assim, que eu sempre fui muito apaixonado pela espiritualidade, né? E eu sempre me questionei, também, bastante. E o que eu percebo, assim, que tu fala, assim, tu fala da energia, eu chamo de Deus. Não, eu chamo de Deus também. Eu acho que a energia, ela, eu vou me guiando muito pelas energias mesmo, porque, assim, no nosso cérebro, a gente tem o QI, que é a parte pensante, tem o QE, que é a parte das emoções, e tem o QS, que é a parte intuitiva, que é espiritual mesmo, que é aquela que sente a vibe, assim, sabe? e tanto que tem gente que não performa bem no campeonato. São três, né, Mário? São três? São três Qs. QI, que é o coeficiente intelectual, QE, que é o coeficiente emocional, e tem o QS, que é o instintivo, que é o espiritual. Então, o QS, por exemplo... Cara, e você falou a trindade, irmão. Pai, espiritual. Pode ver. É três em um. É. Então, exatamente, a pessoa é três em um. Por isso que a gente tem mais que merece de Deus. Perfeito. E a gente atua 65% do nosso cérebro na parte espiritual, na extintiva, na criativa. E 30% é emocional e 5% é racional. Então, por que aquele cara, ele luta bem na academia e no campeonato, ele não luta bem? Porque no campeonato é a tua parte extintiva que vai ali. Por isso que é muito bom até fazer o drill que a gente estava falando. Quando a gente repete muito àquele movimento, ele já fica automático, extintivo. Então, eu acredito muito que essa parte espiritual, ela faz toda a diferença para a performance. E para a vida também. Exatamente como tu pensa. Com certeza. Maravilha, Gabriel. Eu acho que esses que você colocou, com certeza, é isso mesmo. e na verdade, cada um está linkado com uma coisa, né? De acordo com a fé que eu tenho, Marião, por exemplo, você falou do QI, né? Que é aquela do pensamento. Na verdade, é a alma. Entendeu? É a alma. Aí tem o QE, que é a parte de... Qual que é o QE, né? QE, que é a parte emocional. Exato. O emocional, cara, o emocional, ele é bem linkado com a nossa carne, entendeu? Com a nossa... Com a carne. Exatamente. Entendeu? Exato. E às vezes, tipo assim, o que você sentiu, você reage com aquilo. Por exemplo, você sentiu adrenalina, aí você não consegue fazer com que a sua alma e o espírito possam controlar aquilo, você entra em pânico. Entendeu? Exatamente. Então, existe esse balanço, com certeza. Existe esse balanço, com certeza. Mas a última parte, que é a parte espiritual, né? Ela, na minha visão, né? Isso até é o fato de, tipo, ter até meio que confusão, né? E brigas entre religiões é porque, tipo assim, o certo é isso. Entendeu? Não é isso que você está fazendo. A pessoa vem, ah, o certo é isso, o certo é aquilo. Mas, na verdade, cara, existe uma forma de você ganhar esse espírito, alimentar esse espírito e acordar esse espírito. Exato. Total. E eu creio, cara, eu creio, assim, tipo, as pessoas falam, né? Tipo, você pode falar, ah, Deus, ele é invisível. Deus é invisível. Mas o Deus que eu conheço, ele veio pra terra. Entendeu? E ele foi invisível, cara. Entendeu? E as atitudes dele, o maior líder do mundo, Jesus Cristo, o maior líder do mundo. Ele lidera até hoje. O maior líder também, pô. Se você tivesse Instagram, era bilhões. Entendeu? Ele ainda está ganhando follower e like. Entendeu? E dislike também. Criticado. Até hoje ele é criticado também. Quando você começa a entrar nesse assunto, o negócio muda. É. Porque, na verdade, a gente é ser corruptível. A gente erra. A gente erra. E não quer dizer que eu estou falando aqui de Jesus, estou falando da palavra dele, que eu sou o cara mais perfeito. Entendeu? Eu vou errar. Já errei. Entendeu? Várias vezes já fiz coisa errada. Pela emoção. Deixei a emoção tomar conta. A carne tomou conta. Deixei de olhar pra palavra e fiz a coisa errada. Entendeu? É mesmo. E é importante você ter isso, cara. É muito importante. Porque se você não ter isso, cara, realmente não você não vai conseguir prosseguir. Entendeu? Você vai agir ou só pela emoção ou só pela razão. E aí tem a parte do espírito, que é a parte onde vem a fé, que é a certeza daquilo que você não viu ainda. Entendeu? Então... Show de bola, velho. Foi muito bem. Muito boa a tua explicação. André, vamos pra pergunta número sete. o que que tu acha primordial pra um atleta levar pro campeonato mundial a melhor versão dele? Cara, eu acho que o treino, primeiro é o treino, você vai treinar certo, mas qual que é o treino certo? Eu já treinei errado e já ganhei treinando errado. Porque na verdade o Jiu Jitsu é um esporte muito novo, entendeu? Muito novo comparado ao judô, ao wrestling, é um esporte novo, é um esporte milenar, mas como esporte, como esporte, ele é novo, ele é 1996 foi o primeiro mundial. Eu vejo que muita gente hoje tá abraçando aquela frase assim, menos é mais. Tu acredita que o cara tem que sofrer no treino pra levar a melhor versão ou tu acha que não tem que sofrer? É só você perguntar pros campeões mundiais pra achar pra ele. Tu sofreu pra ganhar? Tu sofreu pra ganhar? Porra, tá louco, velho. Eu sofri. Ó, eu ganhei 15 títulos mundiais na faixa preta. Três World Pro, seis ADCC, seis ABGGE. São 15. Só na faixa preta. Todos eu sofri. Todos eu sofri. E quando eu não sofri, eu perdi. Entendeu? Então, cara, e mesmo sofrendo não é a certeza que pode ser, né? Mas, cara, eu falo pros meus alunos, cara, independente de você ganhar ou perder. Se você gastou energia, botou todo o seu todo o seu foco ali, não aconteceu da forma que você quis, não aconteceu da forma que você quis, de alguma maneira você vai colher algo daquilo, cara. Perfeito. Você vai se tornar um treinador de campeões, até repir, irmão. Você vai se tornar um treinador de campeões, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai entender o que é sofrer pra ganhar, você vai talvez ter um filho que você pode dar uma lição pra ele através disso que você tá fazendo, você pode mudar a vida de uma pessoa. Então, não é só o negócio lá do campeonato em si, a medalha no peito, entendeu? Tem várias outras coisas, mas eu acho que com certeza, cara, tem que pagar o preço, irmão. Exatamente. Tem que pagar o preço. Perfeito, perfeito. Tem que pagar o preço. Não existe vitória. e se você não pagar o preço, qual vai ser a graça de ganhar? Por exemplo, André, às vezes chega na quarta-feira, naquele camp de competição, de mundial, aí tem alunos, às vezes, que hoje eu não vou treinar porque eu tenho que escutar o meu corpo, meu corpo tá muito cansado, não vou render. Então, se eu não vou render no treino agora, eu vou treinar só amanhã. Sim. Entende? O que que tu acha disso? Cara, aí vem um lado muito assim de cada um, entendeu? Porque assim, por exemplo, você é uma faixa branca. Eu, quando era faixa branca, meu irmão, se matava. Faixa azul, se matava. Faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, sempre. E aí, tipo, houve a época assim que eu comecei a fazer mais camp, né? Tipo, eu treinava mais regrado, mais tranquilo. E aí eu escolhi a campeonato, comecei a escolher, né? Porque não dá pra voltar mais tudo no final de semana. Entendeu? E eu comecei a ver que o descanso faz parte do treino também. Claro, claro. Mas cada um, cada um, cara, porque tem pessoas que recebem o impacto do treino de uma forma e tem pessoas que recebem de outra. Tem gente que precisa descansar um pouquinho mais. Porque senão o cara bate no corpo do cara, não aguenta, o cara quebra as costas, o cara quebra o joelho, entendeu? Acontece. não é todo mundo que é igual, não é todo mundo que aguenta pancado o tempo todo, não é o corpo de todo mundo que aguenta. Acontece isso também no camp, no teu camp de mundial, por exemplo, acontece alguns alunos que falam, ah, quarta hoje eu não quero descansar meu corpo. acontece, acontece. Quem faz isso, sabe quem faz? Cainan Duarte, cara. Cainan é o Cainanzão, cara, ele é do, a gente chama ele de Romário aqui, irmão. Ele fala, pô, ele fala até igual Romário. Pô, você sabe o que ele fala mesmo assim, a língua. Pô, adoro o Cainan, o cara sangue, o moleque é 10. Pô, total, total, dá pra ver. Só que, meu, quando ele veio pra cá, o professor dele, o Paulo Ledesma, né, quando ele era roxa, ligou pra mim e falou, professor, é bom, mas professor, olha só, ele não curte treinar muito, não. Você tem, não força ele muito, não, senão ele bate pino. Ele não aguenta. Mas é mais no mental dele mesmo, entendeu? Claro, claro. É muito o mental dele descansar. Aham, perfeito. E se eu te falar aqui o treino dele na DCC, cara, você vai ficar de cara, entendeu? Você vai ficar de cara. Pô, quando eu comecei a ver, batei um, bateu um, e eu falo, caraca, porque, meu, ele, tipo, ia no dia, que ele tá se sentindo bem, entendeu? O cara é romário mesmo, talento, talentoso. Mas tem outros que funcionam de outro jeito. Pra ele, ele fica mal de cabeça. Tu é um, tu é um que funciona de outro jeito. Sim, ele fica mal de cabeça se ele treinar muito, entendeu? E tem gente que fica mal de cabeça se treinar pouco, entendeu? Entendeu? Então, é cada um, cada um. Claro que, você tem que ver, você tem que ver, lá dentro de você, lá dentro do seu coração, se você tá sendo lazy ou não. Se você tá sabotando, se você tá sabotando ou não. Exatamente. Aí vem aquele, entendeu? Não adianta você, ah, não, mas o meu corpo não aguenta. Mas, lá dentro, o seu corpo aguenta. Você não pode mentir, você tem que ser real com você mesmo, entendeu? Mas eu acho que o descanso, ele é importante. Tão importante quanto o treino, talvez até mais importante. Mas, tá, você vai descansar quatro dias na semana, vai entrar só três, e esses três dias que você treina, você não dá o 100%. Sim. E, mas uma coisa, se a semana tem sete dias, o Camp de Mundial, tu gosta de fazer seis dias pro um de descanso ou cinco dias de treino pra dois de descanso? Dois de descanso. Eu também, só penso da mesma maneira, perfeito. É. Show de burro. A gente tem o descanso no meio da semana e o descanso no domingo. Quarto, é que era o jeito que o Ramon é um treino. Sábado é um treino, mas é um treino mais, mais de surf, assim, Mais relaxado. Perfeito. Mas aí, quatro, quatro, três dias é pancada total. O Ramon Lemus, ele fazia muito isso, né, André? É, fazia bastante. É, descansar na quarta e domingo. É, não adianta você, por exemplo, você tem um carro, certo? Seu carro, ele consegue botar o motor lá, conta giro, sei lá, nos seis mil, oito mil, dez mil, que é um mapa. você não pode deixar o conta giro do motor lá o tempo todo, entendeu? Tá louco. Pancada, pancada, pancada. Então, você tem que dar aquela diminuída, aí, se alimentar pra poder voltar mais forte, entendeu? Então, acho que descansar, dormir, até porque quando você começa a não dormir muito, porque você treina tanto, 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 você fica tão acelerado. Cara, já lutei muito de overtraining. Já lutei muito. Só que isso daqui era forte. É, exatamente. muito forte, entendeu? Perfeito, perfeito. É foda, velho. É, cara, porque tudo é aqui, cara. Tudo é aqui. É a fé, é a fé, velho. É o que a gente falou. Entendeu? Então, tipo, você tá treinando pra caramba, você treinou sete dias, sei lá, não descansou um dia, durante quarenta dias, se matou, entendeu? E aí, você chega todo overtraining no campeonato, todo dolorido, mas a sua vontade de ganhar é tanta, e foi por isso que você fez tudo aquilo, que você chega lá, irmão, e isso, sai ganhando, entendeu? Da mesma forma que quando você chega bem descansado também, você fala, meu, hoje é meu dia e acabou. Entendeu? Eu acho que, eu acho que a cabeça é algo... Perfeito. É algo fenomenal, assim, é o que a gente precisa mesmo pra lutar, porque é igual aquilo que você falou, né? O cara que entra na academia, treina que nem um leão, chega no campeonato, o cara, ou o cara que na academia é um gato, chega no campeonato e vira um leão. É, tem muito isso também. Você fala, cara, como é que eu tô entendido com esse cara, entendeu? Porque o cara no treino, ele é uma coisa, no campeonato ele cresce, entendeu? Então, existe os dois lados. Eu acho que é tudo aqui, entendeu? Depende da forma como você vê o desafio, né? Perfeito, André, maravilha. André, oitava pergunta. tu acha que o trabalho de coach, tu acha que faz muita diferença ou não? Para os atletas? Cara, o coach é fundamental, cara, entendeu? O coach é fundamental. É, tem muita gente que acha, tem muita gente que acha, assim, que é, pessoas que eu acho, assim, bem inteligentes, assim, no meio dos ditos, que acha que o atleta, não, ele tá bem preparado, ele não precisa de coach, e coach não faz, não faz diferença, não. Ah, isso aí, cara, isso aí é o mal do jiu-jitsu, né? Porque, tipo, quando você vai lá, chega na hora do vamos ver, você não vê ninguém lutando sem coach na final de mundial. Fala pra mim, se tem um que já lutou sem coach na final de mundial. Nunca vi, nunca vi. Tem que ter, ó, quando você é o coach, né? Você tá lá do outro lado com a sorte, com aquele jalequinho. Aí, esse cara que falou isso, tá lá com alguém com jalequinho, com ele também. Não é o coach dele, mas é o amiguinho dele que ele confia nas palavras. Entendeu? Exatamente. Cara, não só na parte de treinamento, né? Porque, meu, é igual, por exemplo, hoje minha mulher foi fazer musculação sozinha. Aí, ela foi querer fazer sem estar comigo. Ela foi malhar, a gente tem academia aqui na garagem, ela foi malhar. Aí, eu falei, aí, como é que foi o treino? Ela, pô, não consegui malhar hoje, não consegui malhar, não deu pra eu puxar. Pô, chegou no meio, foi se eu estivesse lá, você ia treinar melhor, né? Ah, eu ia. Então, tá vendo? Você não me chamou, quis treinar sozinha, entendeu? Então, não conseguiu fazer o treino da forma que tinha que ser feito. Então, aquele empurrão, né, que você precisa na última repetição, entendeu? Aquele empurrão, aquela, aquela, aquela dinâmica que o seu professor põe ali pra você, pra você, pra você poder chegar no seu potencial. Aquela palavra que ele solta, por exemplo, tem alguém passando tua guarda, você fala, meu irmão, não se entrega agora, vamos esgrimar, vamos sair levantando, não sei o que, meu, isso aí dá um boost no cara, entendeu? Porque o cara sem coach, ele não tem isso, entendeu? Ele não tem isso. E isso faz completamente, toda a diferença, cara, toda a diferença, entendeu? Claro que tem pessoas que, que treinam desse jeito, sem ter o coach falando ou não, mas, cara, aquela chamadinha ali, faz a diferença, faz a diferença, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que, não existe isso, porque se fosse assim, cara, cara, se fosse assim, por que você ia treinar com alguém? Você ia fazer jiu-jitsu sozinho, entendeu? O cara que pensa desse jeito, tá agradecendo o coronavírus, entendeu? Vai ficar sozinho no campo, eu acho que isso é um egoísmo, entendeu? Eu acho que, eu acho que, é importante o coach, é necessário, tanto no treino, na parte de treino, entendeu? Até pra você também, é claro que com a sua experiência, você pode fazer o seu treino e tudo mais, entendeu? Mas é bom você sentar com alguém experiente também, e sair planilhando tudo, peraí, vamos fazer isso aqui esse dia, vamos fazer isso aqui e tal, não sei o quê, e meu, e você que foi atleta, eu que sou coach também, já fui atleta também, cara, quando você faz uma coisa bem feita, seu coach fala, poxa vida, meu irmão, que, meu irmão, é isso aí, cara, que lindo que você fez, meu irmão, você fica como? Você fala, caraca, meu professor, porra, tá amarradão, que eu tô aqui, aí todo mundo começa a gritar, aí, traz aquela vibração que você, meu, você se transforma, entendeu? E na hora de lutar, na hora de lutar, o coach tá ali pra, tipo, achar a mata, vendo tudo de fora, entendeu? Ele tá vendo de fora, ele não tem a visão lá de dentro, você tá sentindo tudo e tal, mas ele tá tendo uma visão ali, e aquela visão que ele tá tendo lá de fora, ele tá te ajudando, e é assim na vida também, né, Mariano? Falou tudo, porra, é assim na vida também, entendeu? Você tem aí a sua equipe, tudo, mas eu acredito, como um bom líder, você sempre senta com alguém, falei aí, vou falar isso aqui pra galera, o que você acha? Entendeu? Não precisa ser alguém do seu time ali, mas algum amigo que você confie, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que se preocupa com você, entendeu? É importante isso, entendeu? É muito importante, concordo plenamente. Dois é melhor do que um. E eu acho o seguinte, eu acho que pro cara performar, como coach, da melhor maneira possível, é importante tu tá num nível de sentimento muito parecido com o do teu aluno, porque a sintonia, ela conecta de uma forma, cara, que é surreal, assim, é. Então, eu acho que essa conexão de sintonia, eu acho que vem mais do aluno, entendeu? Do aluno que ele absorveu o que o coach tá ali falando pra ele, entendeu? Eu acho que essa sintonia vem do aluno, cara. Sim, sim. Porque quando o aluno, ele tipo tá ali, ele escuta, e você vê que ele absorveu, ele muda, ele ganha. O que você tá fazendo ali pro bem do seu aluno? Entendeu? É. Por exemplo, assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu vou ser coach do Lucas Lepre, ele é mais calmo. Eu, com o Lepre... Tem que falar de uma forma. Eu falo de uma forma totalmente. A minha, porque eu acho que o ser humano, ele não é algo constantemente. Ele está num estado de espírito que oscila. Então, por eu ter esse entendimento que o meu estado de espírito, ele oscila, eu tento preparar o meu estado de espírito pra aquele determinado atleta, pra que eu chegue na energia, na vibe, que conecta certinho com a dele. Entende? Sim. Através muito da empatia. Claro. Amizade, tudo. É. Falou tudo. Conta muito, cara. Você conhece a personalidade do cara. Exatamente. Você conhece o jiu-jitsu do cara. Perfeito. Você conhece a capacidade física do cara. Você sabe quando o cara está nervoso e quando o cara está calmo. Entendeu? Perfeito. Então, tem atleta que você tem que dar um tapão na cabeça do cara e falar, vai! O cara acordar. E tem uns que você tem que acalmar. Entendeu? Perfeito. Tem uns que você tem que lançar a palavra de uma forma e outros de outra. E isso que você faz, cara, e até eu faço aqui também, eu acho que é importante, porque se você toda hora quer fazer do mesmo jeito, não é pra todo mundo do mesmo jeito. Entendeu? Eu falo muito da gasolina, né? É que nem tu botar álcool num carro a diesel e diesel num carro a gasolina. É, com certeza. Não tem nada a ver. É totalmente diferente. Grande André. Pô, maravilha. André, tu acha importante tu te visualizar campeão antes de ser campeão? Claro, pô! Lógico! Claro, irmão! Então, e tu vê, não é todo mundo que... Cara, é bem rara. Eu já conversei muito com pessoas, assim, são raras as pessoas que fazem essa visualização. Eu sempre visualizei muito instintivamente, né? Mas é muito importante, eu acredito, assim. Mas eu vejo que, pô, são raras as pessoas que usam esse poder de visualização, cara. Cara, as pessoas, todos eles têm esse poder de visualização. Deixa eu te falar agora o que eu acho. Porque eu tenho isso, talvez você tenha isso também. Talvez só seja eu, ou talvez só seja você, ou só a pessoa que está estudando a gente. Eu acho que todos têm isso, tá? Isso é experiência minha própria. Você está fazendo a visualização, você está ali vendo você ganhar, você está suando, se matando, você está ali no treino, você está vendo você conquistando. Todo dia você está conquistando um campeonato mundial. Todo dia você está ali dando o seu melhor. Ou dependendo daquilo que você quer ter, entendeu? Você está ali todo dia querendo conquistar aquilo. Todo dia, todo dia. Você está tendo aquela visualização. Aí, na semana da competição, você está num foco diferente de visualização. Você começa realmente a se colocar de lado, né? Sair um pouco de onde você está para você só fazer aquela meditação, vamos dizer, de ver você campeão no pódio, lutando, o braço erguido e tal. Só que o outro lado também existe. Sim. Porque a gente, todo ser humano, tem a dúvida. Entendeu? Cara... Olha só, às vezes acontece, às vezes acontece, por exemplo, eu estou tendo um tipo de visão aqui, está vendo? Estou aqui. Aí, eu estou tendo a visão de eu estar lutando, por exemplo, com o Miragalli, o Lucas Miragalli. Ludo pra caramba. Aí, estou lá e tal. Aí, eu me ponho numa posição, na visualização, numa posição ruim contra ele. Porque eu comecei a tirar o foco de mim e coloquei o foco nele. E aí, claro, se o cara é um grande campeão, eu vou começar a focar nele, eu vou começar só a ver o lado dele, não vou ver o meu lado. Aí, você começa, tipo... Aí, você começa, tipo... Nossa, ele vai fazer aquela Della Riva com X e me pegou ali e me raspou. Nossa... Aí, você se vê numa situação ruim. Você, na hora, se isso acontecer, você tem que dar um berro, irmão. Ah! Dá um tapa. É assim que eu faço, entendeu? E vem aquela adrenalina. E vai, caramba, eu não vou aceitar, eu vou sair, vou passar a guarda. É assim que você tem que fazer, entendeu? Não é? Porque eu acho que esse momento... O que acontece? A pessoa, às vezes, ela vai lutar com alguém que é bom, ela se congela. Por que ela se congela? Porque ela foca só na pessoa, ela não foca nela, nas qualidades dela. É onde tu jogar a lanterna, tu vai enxergar, velho. Exatamente. Se tu jogar a luz no adversário, nas qualidades deles, é isso que tu vai ver. Exatamente. Se tu jogar na tua, é isso que é exatamente a maneira que eu penso. É a forma que eu vejo. Eu acho que os campeões, eles têm algo em comum, entendeu? Eu acredito que todos eles vêem dessa forma. Os campeões, mas não é todo mundo que consegue ter a visualização. E eu, normalmente, conversando, eu já percebi que é a falta da confiança. Quando tu não tem autoconfiança, tu não consegue te visualizar no lugar e porque vai faltar a emoção de sentir a glória antes de ter ela. É. Por exemplo, tu te visualiza campeão, tu sente uma vibe quando tu te visualiza campeão. Eu vou só lá pegar, velho. Eu vou só lá. Eu me lembro que quando eu fui lutar o meu primeiro mundial de preta, eu cheguei na final e comecei a chorar e o juiz perguntou assim, ó, por que que tá chorando? Eu falei, não, não, nada. Tu tá bem? Eu falei, não, tudo certo. Mas no fundo, é porque eu tinha visualizado que eu ia ser campeão. sentia a energia de ser campeão e então eu já sabia que eu tava indo lá só pegar o que era meu. Isso é o mais bonito do esporte. É foda. Isso é... Esse sentimento assim, cara, pô, isso aí, meu... É muito foda. Pô, isso é muito mais, cara. E o cara, quando ele não tem confiança, ele não consegue ter essa autenticidade na visualização. Ele não consegue sentir essa sensação porque ele não tem autoconfiança. Então, por isso que não é todo mundo que consegue visualizar, sabe? Mas a autoconfiança, cara, a autoconfiança, eu acredito que vem no treino também, entendeu? Total. No treino, na pessoa que tá te treinando. Total. Na sua disciplina. Quanto mais disciplinado você é, mais confiante você fica. Pá, total. É igual quando o cara vai pra um teste pra poder aumentar o salário dele na fábrica, vamos dizer, e o cara não estudou nada. Pô, ele vai ficar nervoso, aí não vai ter confiança nenhuma. Se ele passar, é pura sorte. É difícil passar na sorte. É, total. Então, você treina, você estuda, sabendo que a sua confiança vai estar aumentando e você vai estar preparado pra aquele desafio. Entendeu? Eu acho que é isso. É disciplina que te faz ficar mais confiante ainda. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Mas existe o... Marião, mas tem um lado também da super confiança, né? Que daí já se torna arrogância. É. na hora que o cara fica tão confiante que ele começa a menosprezar o adversário. e talvez ele menospreza o adversário dele na parte de treino. Entendeu? E isso não pode acontecer. Entendeu? Você tem que respeitar quem você... Cara, qual é a melhor forma de você mostrar respeito pro seu oponente? É você dar o seu melhor ali e sair. Com certeza. Na mão. Essa é a melhor forma de você mostrar respeito. Entendeu? Acreditando que... Porque você sabe que o cara também tá naquele nível. Então, você tem que estar preparado, irmão. Entendeu? de quem tá na sua frente. Entendeu? Então, acho que isso é importante. É verdade. Dez. Essa aqui é legal, essa pergunta, porque eu passo muito por isso. Eu queria ver como que acontece contigo. Mas assim, sem filtro nenhum, André. Quero que tu responda assim... Cara, infelizmente, a verdade é essa, entendeu? Assim, ó. Quando tu tem uma equipe de competição, e aí tu vai ter aqueles que pagam o preço e aqueles que não pagam o preço. Sim, sim, sim. Aqueles que te dão orgulho, que tu admira porque ele vai, ele segue o teu caminho, aquele que tu vai lá de perseverança e tal, disciplinado. Tu consegue dar a mesma atenção pra aquele que não paga o preço daqueles que pagam o preço? A tua energia, tu consegue igualar pra todos? Cara, isso, como você como professor, você sabe que não é assim. Não dá pra você, tipo, se dar a uma pessoa que não tá querendo se dar de volta, entendeu? Não tem como. É uma troca, entendeu? É uma troca. É uma troca. Tipo, eu vou dar o meu melhor aqui, você dá o seu melhor lá, isso faz com que eu tenha mais energia pra dar mais o meu melhor pra você, pra você dar o mais e o seu melhor pra mim. Então, quando tem essa resposta, cara, com certeza é gratificante você ver que, tipo, meu, as coisas estão andando, tipo, de uma forma... É foda. Fica sincronizado, entendeu? E aí, quando você vê um cara que, tipo, cara, acontece muito, né? Principalmente, tipo, eu já tomei várias atitudes dentro da nossa equipe, dentro da minha academia, tudo, que fez com que eu tive que pedir pra pessoa se retirar. Justamente porque a pessoa começa a ficar arrogante, começa a, tipo... Principalmente quando a pessoa já tá num nível que, tipo, começou a ganhar, começou a fazer um nome e tal, isso é muito perigoso. E aí, a pessoa começa, tipo assim, você vai ensinar uma posição, a pessoa tá, tipo, olhando pra unha, a pessoa tá comendo unha, a pessoa tá debaixo cruzado. A postura dentro do Tatami, cara... É foda. Mostra se o cara tem respeito ou não, entendeu? Aí você tá mostrando um negócio, o cara tá lá cutucando o dedo dele, não tá nem prestando atenção. E aí você olha o resultado. O resultado não vem, não chega uma pessoa assim. Perfeito. Por mais que ela possa ter sucesso, entendeu? Mas eu acredito que é importante a pessoa ter essa... Saber que o professor tá ali dando 100% dele, entendeu? Ele tá ali pra você, entendeu? E você tem que... Opa, peraí, o professor tá aqui dando o meu melhor, entendeu? Quando você tem essa... Essa energia, né? Vamos dizer assim, essa forma de relacionamento, é um relacionamento isso. É uma forma de comunicação. Então, relacionamento nada mais é do que comunicação, entendeu? Então, essa forma de comunicação que você tem com o seu aluno, ele tá, tipo, dando o melhor dele aí pra você, te respeitando e se dedicando, fazendo aquilo que você... Ah, por exemplo, o cara chega atrasado toda hora. O cara não mostra compromisso com o time e com a equipe, só pensa nele. Ah, o cara começa a, tipo, achar que a forma que você tá treinando não é a forma que é boa, entendeu? Tem a forma certa que ele sabe, entendeu? Então, aí você fala, pô, peraí, cara. Eu passei por tudo. Eu estudo ainda, sabe? Estudo. Leio livros sobre treinamento e tudo mais. E aí tem um cara que nem chegou ainda a conquistar aquilo que a gente conquistou, né? Com experiência, né? Não só de como lutador, por ter passado por tudo, mas também a experiência de estar treinando ali, de estar, meu... Outros campeonatos mundiais, você já não treinou, a gente não treinou pessoa, já viu como é que foi o treino. É muita experiência, entendeu? Claro, alguém que tem experiência pode ganhar isso? Pode adquirir isso, entendeu? Claro, com certeza. Mas a partir do momento que não tem essa... essa... essa forma de receber aquilo que você tá ensinando, você vai falar, pô, pra que que eu tô aqui, entendeu? Então, aí você começa, tipo, assim, o cara vem, o cara não se dedica 100%, o cara não tá... Aí no final do treino, ele quer fazer pergunta. Ele quer dizer, professor, me ajuda aqui, ali, entendeu? Aí o cara não se dedicou da forma que ele tinha que se dedicar e quer que você seja lá pra ele. É difícil, cara, entendeu? Verdade. Da mesma forma, o coach, entendeu? O coach deve estar se dedicando 100%, porque daí o aluno vai sentir a mesma coisa, entendeu? Então, é uma troca. E eu acho que é importante isso. Não tem... Como eu... Por exemplo, eu tenho um... Igual, a pergunta... Lê a pergunta de novo toda. A pergunta é se tu... Aquele... Ó, em um treino de competição, tu consegue, como professor, igualar o nível de energia que tu dá pra cada aluno? Ou tu acaba dando... Até mesmo inconsciente pra aqueles que te dão mais orgulho, que se dedicam mais no treino? É, inconscientemente, né, cara? Porque você vê que a pessoa que tá se dedicando mais com certeza tá tendo mais resultado. Aí a pessoa fala assim... Aí o cara que tá... Que não tá tendo resultado, que não se dedica, olha pra você se dedicando pra pessoa que tá dando resultado e se dedica, aí ela se julga. Ela fala, pô, o professor só liga pra aquele cara ali porque ele ganha as coisas. Mas não é isso. Não é isso. Entendeu? A parada é que o cara tá respondendo. Entendeu? O cara tá respondendo. E as pessoas... Principalmente, tipo, aqui nos Estados Unidos, as pessoas sofrem muito com esse negócio de, tipo, se você ficar debaixo de alguém, entendeu? De uma autoridade ali dentro do tatuá. Entendeu? Então, acho que tem que ter isso. Você tem que respeitar o professor, entendeu? Entender que ele tem uma certa autoridade ali. Claro. E se você ver o seu professor fazendo isso, talvez... Porque a pessoa gosta de jogar a culpa nos outros, né? Total. 100%. Tem um livro que eu li que chama Extreme Ownership. É do Jaco. Ele treina. Ele é Navy SEAL. Ele fala, Extreme Ownership é, tipo assim, você ter... Você saber que tudo que tá acontecendo na sua vida é por sua culpa. Entendeu? Se o seu professor não tá dando... Se o seu professor não tá dando atenção... Se o seu professor não tá... Talvez tem alguma coisa que você tá fazendo errado. Entendeu? Não culpa ele. Entendeu? Se o seu resultado do campeonato não tá acontecendo da forma que você esperava, não culpa alguém. Ah, foi minha namorada. Ah, foi minha mulher. Ah, foi meu pai. Não, culpa você, cara. Você que é responsável por todas as coisas da sua vida. Seja ela vitória ou derrota. Mas é claro que o trabalho em time, por equipe, é muito importante. Entendeu? Não existe você criando assunto. E, claro, eu posso pegar o exemplo também do maior líder do mundo de novo, Jesus. Ele tinha 12 discípulos. 12 apóstolos ali com ele. Por que 12? É difícil você administrar mais do que isso. Se você for no curso de liderança, é de entre 6 a 12 pessoas. Um treinamento de Navy Seal, o Navy Seal Team, o time do Navy Seal, é entre 6 a 12 pessoas. Não mais que isso. Então, você tem que também saber distribuir. Até porque, por exemplo, na minha academia aqui, tem muita gente, cara. Muita gente. Muita gente boa. Aí, o que eu faço? Aí, eu tenho minha esposa. Entendeu? Aí, eu tenho o Lucas Barbosa, que é um cara ali em linha de frente, que tem uma voz de comando. Entendeu? Aí, eu tenho um outro faixa preta. Tem um aluno, o Peter, que eu boto ali, às vezes, para poder também ter uma voz de comando, para ele poder ficar olhando o treino. Eu sempre tenho ajudante junto comigo. Perfeito. Porque daí, quando você tem 30, 40, 50 pessoas ali, você tem que estar ali. É difícil ter um assistente. Tem que ter um assistente ali para ficar de olho em tudo. E, se você reparar, você começa a prestar... Principalmente com o tatame, que fica muito grande. Você fica mais prestando atenção de um lado do tatame do que do outro. Entendeu? Até porque os alunos que estão se dedicando mais talvez estão daquele lado ali. Entendeu? E você sabe que o cara está... Não é porque ele dá resultado. Não é isso, cara. É a dedicação. É a dedicação. É recíproco. Entendeu? Teve uma menina que era da nossa equipe de competição. Campeã, tudo. Mundial e tal. Teve um dia que ela falou assim Pô, tu não dá tanta atenção para o fulano igual que tu dá para o Beltrano. Pai, eu sempre... Pô, eu tinha uma relação muito boa com ela. E aí eu pensei... Ah... Tu... Tu observou isso? Ela assim... Tu não trata o fulano igual o Beltrano. Tu dá mais atenção para tal. Pô, isso eu não acho legal. Daí eu cheguei... E a gente tinha levado 30 atletas para o Mundial. Daí eu peguei e expliquei para ela assim. Quantos irmãos... Quantos irmãos você são no total? Daí ela falou São três. Perfeito. Tu imagina. Eu tenho 3 mil alunos aqui no Sul. Tá? Eu... Na minha academia tem quase 300. No Mundial a gente levou 30. Na tua família são só três. A tua mãe como líder ela trata igual os três filhos ou é diferente? Cara, daí ela pegou você a barra. Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente. É totalmente diferente. Então, se a tua mãe não consegue ir com três tu imagina eu, velho. Então, é exatamente a pergunta que eu te fiz. Cara, o aluno que se dedica mais... Eu digo na equipe de competição, né? Na outra equipe eu acho que eu consigo ainda administrar melhor. Mas na de competição aquele cara que tu vê pagando preço que tu te identifica não tem como ser diferente, né André? É, com certeza, cara. Eu acho que esse ponto de vista que você deu aí fala tudo. Na minha família tinha seis... Meu pai tinha seis filhos, entendeu? Seis, cara. Entendeu? Eu era só... Eu era um ali de volta do salão. É. É aquele negócio que é o filho eu amo assim. Eu tenho cinco filhos. Eu amo todos igual. Tá? Tudo bem. Beleza. Vamos acreditar que você é igual. Mas qual que você trata todos? Se comunica com todos igual? Claro que não, né, cara? Tem um filho mais rebelde. Tem um filho mais rebelde. Tem um filho que é respondão. Tem um filho que é mais calmo, mais carinhoso. Porra, velho. 100% Cara, olha só. De novo, o grande exemplo. Jesus tinha 12. Três estavam com ele o tempo todo. Um deitava no ombro dele e dormia. Entendeu? Não eram os 12. Então a gente tinha uma intimidade maior com um do que... Falou, falou. Perfeito. Perfeito? É, depende da comunicação. Não tem como. Perfeito. Perfeito. André, vou te fazer a última pergunta aqui que eu acho bem legal também. O que que tu acha do ego e qual é o ponto positivo do ego? porque a espiritualidade... Eu sou um cara que ama a espiritualidade e tu também. O ego, ele é... Tem uma linha muito tênue ali, né? Sim, sim. Então, o que que tu acha do ego e qual é o ponto positivo do ego? É, Mário, a gente tem mais quantos minutos aqui? O que que tu acha? Falta 10 minutos. Tá. Cara, o ego, ele... Na verdade, todos têm ego. Todas as pessoas têm o ego, certo? Perfeito. As pessoas, elas absorvem as coisas de forma diferente, igual a gente falou antes, né? Aham. Mas, cara, você vê, por exemplo, você já deve ter aluno aí, tipo, super talentoso e tal, começa a ganhar e aí... Bum! Entendeu? Fica... Perfeito. Ficou estupado e aí... Aí o ego vira orgulho. Vira um orgulho de... De muito, entendeu? Sai, passa do seu equilíbrio, tem um ponto, entendeu? Então, ao mesmo tempo você tem que reconhecer que você comete erros, que você pode errar, entendeu? Ao mesmo tempo você tem que saber também que você pode fazer as coisas, entendeu? Você tem escolhas, né? E a forma positiva do ego, né? A parte positiva do ego, porque tem o lado negativo também, que é o lado do orgulho, de você achar que... Não, eu sei de tudo já, não vou fazer nada, é assim que eu vou fazer, não vou evitar e tal. Essa é a parte ruim. A parte boa é, tipo, você saber que... Aquela... Aquela... Aquela área que você, tipo, não gosta. Por exemplo, o cara que é campeão, ele tem um ego. Ele tem um ego. O cara gosta de ganhar. O cara gosta de ganhar, entendeu? O cara curte ganhar. E aí você é egoísta porque você quer estar em primeiro, você quer ser o melhor. É um certo egoísmo, vamos dizer. Só que, cara, você se dedicou mais, você vai... Você vai atingir as coisas maiores. Perfeito. Agora, você saber que tudo... Você ter o ego e saber que você está fazendo algo para poder ser o melhor ali, entendeu? E sabendo que se você perder, você vai odiar aquilo. Porque daí a pessoa fala, pô, esse cara não sabe competir, esse cara aí quando perde, ele fica... Ele fica, pô... Reclama e tal e não sei o quê. Mas isso é um lado positivo porque o cara não gosta de perder, então vai fazer ele se tornar um cara campeão, entendeu? Entendi. O lado negativo é esse. O lado negativo é o cara achar que, tipo... Por exemplo, eu estou aqui, ganhei, conquistei, e aí o cara esquece de quem ajudou ele, entendeu? E começa a olhar para ele, eu sou o tal, e aí ele começa, tipo, não, não preciso mais de ninguém, entendeu? Porque eu sou muito bom no que eu faço. Perfeito. Tem que ter a confiança, mas não pode exagerar ao ponto de que você achar que o que você adquiriu foi por você mesmo. Por mais que o jiu-jitsu seja um esporte individual, ele é muito de teamwork. Muito coletivo. Ele é muito coletivo, cara. O jiu-jitsu é coletivo e individual ao mesmo tempo. Ele é o esporte individual mais coletivo que existe. De tanta gente, isso depende. Sim, 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 cara. Igual, eu vejo gente agora nessa quarentena, está vendo. Tipo, não é a mesma coisa que fazer um drill na cadeira, entendeu? Você fazer um drill num boneco. Você vai ter que... Você teve alguém que te ajudou, entendeu? Total. Eu acho que o lado bom do ego é esse lado de você não aceitar ficar para trás, entendeu? Querer ser o melhor e claro que respeitando sempre, respeitando as pessoas. Cada um tem a sua forma de controlar o seu ego, entendeu? Tem pessoas mais vaidosas, tem pessoas menos vaidosas, entendeu? Tem pessoas que não gostam de bater em treino, tem pessoas que tanto faz, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o cara tomou um armlock, final do Mundial, jacaré, não bateu ali por ego. Ah, claro, claro. Se ele não tivesse aquele ego, ele não ia fazer aquela luta que ele fez com o Roger, com o braço quebrado. Sim, sim. Com certeza. E ele vai para a história. Então, aquilo lá foi um lado positivo do ego, entendeu? Porque ele poderia, tipo assim, pô, não, perdi, entendeu? Pô, quebrou meu braço. Não, ele foi até o fim. Entendeu? Lembra do jacaré? Na luta dele com o Roger? Perfeito, claro, pô. Claro. Então, eu acho que esse é o lado positivo que eu vi. Talvez você pode ter um outro ponto de vista, né? É. Eu achei muito boa. Muito bom ter um ponto de vista em que todas as perguntas foram muito legais, assim, é, poder entender. Eu penso assim, ó, de acordo com a, como eu te falei, com a espiritualidade mesmo, o ego, o amor ao próximo, ele só acontece se primeiro tu tem o amor próprio. Porque tu não tem como tu dar um real pra uma pessoa se antes tu não tem. Entendeu? Tu não tem como tu dar algo que tu não tem. Então, se tu não tem amor dentro de ti, tu não tem pra dar. Então, por exemplo, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cuidar do outro. Eu vou estar triste, eu vou estar meio depressivo. Então, eu não vou conseguir dar o melhor para o outro. Então, eu acredito que o amor ao próximo, ele acontece depois do amor próprio. Então, esse que é a função do ego. Eu tô cuidando de mim até pra também dar o melhor pra ti, entendeu? É mais ou menos esse tipo de... Cara, eu, por exemplo, no Mundial de 2017, foi quando eu ganhei o campeonato e a gente foi campeão por equipe ao mesmo tempo, né? E eu lutei, coateei todo mundo. Todos os dias que eu tava lá, eu coateei todos os meus alunos. Perfeito. Fui, descansei no sábado ali na tarde, voltei no domingo, lutei e ganhei. Perfeito. E, cara, deu um clique em mim. Deus deu um clique em mim ali. Porque foi o primeiro campeonato que realmente, eu mesmo treinando, eu me dediquei 100% de estar ali gritando e coateando pra todo mundo, cara. O que aconteceu? Eu terminei e não só ganhei o campeonato, mas a equipe toda ganhou. Então, eu vi que... Cara, eu vi que... Primeiro, você tem que realmente se dar às pessoas e tudo volta pra você. E quando você faz algo pra alguém, você não tem que esperar nada em troca. Quem vai te dar em troca é Deus, entendeu? Então, eu acho que... E é exatamente o que tu falou. Quando a gente se dá, porque tu não consegue dar se tu não tem. É verdade. Entendeu? Então, esse campeonato foi legal, isso que tu falou, porque, na verdade, teve um amor próprio também, né? Sim. Porque tu te cuidou, tu te preparou, foi lá, ganhou e ainda teve um próximo ainda, porque tu ainda ajudou em que... Pô, quando eu vi os meus alunos ganhando, cara, eu comemorava, os caras no meu ombro e aí gritava, meu irmão, aquilo foi me dando uma energia, cara, uma força aqui, meu, eu falei, cara, não vai ter como, eu vou também ganhar também esse negócio, vai ser bom pra caramba. E aí aconteceu, e antes não acontecia isso, antes a gente não tinha ganhado nada, né? Os campeonatos mundiais, a gente não tinha ganhado um campeonato mundial ainda, por equipe, e eu sempre ficava me perguntando, por quê? Por quê? E eu sempre deixava alguém ali em charge, de estar se dando às pessoas, entendeu? Eu ficava ali no primeiro dia, no segundo dia, mas daí eu pensava, pô, peraí, eu tenho que descansar agora que eu vou estar no domingo, entendeu? E aí foi quando eu falei, não, agora eu tenho que, meu irmão, 100% ou nada. Aí foi a hora que, meu, e eu tive um baque ali, entendeu? Aí eu vi da importância, realmente, de você ter esse lado, né, do ego, assim, de você querer se dar também, de você ser mais... Ah, total. Entendeu? Tem que se humilhar. Na verdade, aqui, o paradoxo de Deus, os humilhados serão exaltados. Então, os exaltados serão humilhados. E os exaltados serão humilhados, é isso aí. É, fudido, cara. André, Paulo, meu, sério, muito bom ter feito essa live contigo, foi muito fluida, né, foi muito gostoso mesmo, cara. Foi legal, foi legal. Alta vibe, meu. Eu gosto de ti pra caraca. Pô, eu também, meu. É muito bom. Muito, que nem eu te falei, é certo que vai ser vibe boa. Muito obrigado aí, meu, por essa atenção e por ter proporcionado essa baita live aí. Nem, amor, eu vou agradecer a galera aí também, porque, meu, a gente ficou aí acima dos 560 aí. Duas horas. Duas horas sem parar, a galera ficou olhando, agradecer a todo mundo pelo tempo aí. Bom demais estar com vocês. Eu sei que teve várias perguntas que rolou aqui, mas a gente é, a gente, né, o André sem filtro. É isso mesmo, meu irmão, não tem essa. A gente tá aqui pra poder dar um pouquinho mais a gente aí, pra que vocês possam aprender algo aí. E claro, eu aprendi muito também agora, conversando com você aqui. Tá, Deus te abençoe, Marião, tá? Igualmente. O seu trabalho é fenomenal. Parabéns pelo seu trabalho aí. Parabéns pelos alunos, pela equipe. Que isso, Demais, cara. Obrigado mesmo, Valeu, valeu pela oportunidade. Valeu. Pessoal, pessoal, só pra avisar aí, na sexta-feira agora, vai ter mais uma, que daí vai ser com o Guilherme Mendes, vai ser bem legal também. Caraca, vai ser legal, velho. Vai ser um coach a coach aí, muito legal, e um pouco a presença de vocês. Show. Valeu? Valeu, valeu. Abração, André. Tchau, Deus abençoe, tchau. Tchau, Bente. Valeu, irmão. Tchau,